Porque é muito complicado, tu conheceres uma pessoa inteiramente, tu tens que conviver com ela. Não é uma questão só de tempo, mas é uma questão de se calhar enfrentar situações o mais diverso possível para tu saberes como é que aquela pessoa se sente, pronto, naquela diversidade de acontecimentos. É possível tu sentires amor romântico por alguém com quem não concretizaste? Com quem nem sequer testaste as águas? Não, para mim não. Pois. Ok. Para mim não. Para mim também não. Não acho... Na cultura normal, não é? Tu muitas vezes estás apaixonado e... Isso para mim é tesão. É tesão, tipo, pode ser intelectual, emocional, mas para mim isso é tesão. Mas eu sou uma pessoa... Eu sou... Eu sou muito vulnerável no geral, ou seja, eu exponho-me muito, eu converso, ouço e procuro ser ouvido. Estou doente. Estou doente. Não vou hoje. Certo? Era uma mentira. Hipoteticamente. Certo. Mas tu tinhas coisas mais interessantes para fazer. Eu nem preciso dizer o que é que tu terias para fazer, porque qualquer coisa para ti era mais interessante do que aquilo. É uma má mentira. Não. É uma mentira enfadinha. Ah, ok. Pois aqui estou a florear. Para dar toda uma nuance do que é que é uma boa mentira. Eu vou dizer onde é que as mentiras podem ser ótimas. Em histórias... Quando eu consegui, porque custou-me atenção, não foi uma semana ou duas, foi quase dois anos, em que quando eu, tipo, ó, o que é que é aí, mano? Foda-se. Tipo, todas as pessoas estão demasiado preocupadas com aquilo que eu acho, que as pessoas acham e não com aquilo que eu gosto de fazer. A vez que eu vi o Castro, assim, mais tristonho, foi naquela... Foi quando morreu a minha avó? Não, mas não é isso que eu estava a dizer. Foi naquela... Da realização de uma expectativa que estava muito acima daquilo que seria a realidade, foi no primeiro episódio. Lembras-te? Ah, fiquei triste. Lembras-te, Beça? Fiquei triste. O Castro estava convencido que nós íamos ter pelo menos 10 mil views no primeiro episódio, porque ele tinha 40 mil seguidores à altura. Nós, Beça, estávamos a ser bastante conservadores e estávamos satisfeitos por ter 800 no primeiro dia. E o Castro estava a jantar mesmo. Estava mesmo mal. Ah, fiquei triste. O que é normal, porque ele tinha uma experiência que nós não tínhamos e estava a pensar a alavancar uma coisa na outra. E se calhar, olha, uma pergunta que eu nunca te fiz, que eu nunca achei pertinente. Tu na altura tinhas a ideia de alavancar muito, muito, tínhamos os três, alavancar muito a tua página de ilustração para beneficiar o podcast. Coisa que depois nunca aconteceu. Certo. Porquê? Inseguranças. Ok. Está dito. Perder 300 seguidores por story? Não, é inseguranças. Lá está. Que eu agora não tenho. Mas que tipo de insegurança? Ah, bro, que tipo de insegura... Que tipo de insegurança, bro? Não sei explicar ao certo. É tipo... Não sei explicar ao certo. Mas não me sentia confortável. Não fui ver isso com ninguém. Não falei com ninguém sobre isso. Só não me sentia confortável. E se estava confortável, não vou fazer uma coisa que me sinta desconfortável a fazer, a pôr a minha cara, sei lá. Tipo... Isso é um bocadinho onde eu queria chegar. Ou seja, tu estás a dizer que tentar promover o podcast é uma coisa que te deixa desconfortável. Ou seja, falar com outras pessoas, ou promover na tua página, ou fazer cortes com os quais me sáres confortável. Mas depois também não tens um motivo bom o suficiente para creres que ele cresça. Então não vais sair da tua zona de conforto porque não precisa-se se sentar. É isso. Não, é totalmente isso. É totalmente isso. É totalmente isso. Daí eu estar a tentar... Mas atenção, atenção. Milagres acontecem. Mas é isso, é isso. Eu acho que sabia. Deixa-me fazer aqui um apelo. Subscrevam o Patreon de Nuance para o Castro poder pagar a terapia. Ah, ah, a terapia. Pagava primeiro, olha, mais pentebol. Mais pentebol para dar tiro. Pentebol não é outra vez. Para se sentir mais macho. É o parque. E não vais continuar a pagar? Não, eu não quero que vá jogar pentebol, quero que vá-se para dar terapia. Isso são as duas coisas. Isso são as duas coisas. Pentebol é terapia. Estão no Castro para o Castro investir em nós. Mega, mais passar ao podcast? É precisamente o que eu vou fazer. Mas podemos fazer uma pausa só para apanharmos de ar um bocado, respirar, cumprimentar a Catarina. Não interessa. Como começa, é desinteressante. Quando acaba, uma conversa que, a correr bem, não chegará a lado nenhum. Quem está a ver-nos no YouTube notará que, entretanto, o line-up deste programa, episódio mudou e o João Paulo Castro foi substituído pela arqueóloga preferida, Catarina Romani. Agora lembraste-me de uma coisa. Eu também... Já vai. Quando diga lá, lembrei-te do quê? Não, é só porque além de um bocado eu trouxe uma escala que é para você não se esquecer. Trouxeste uma escala de quê? Uma escala de medir os artefatos. Quando nós fotografamos os artefatos, temos que usar sempre uma escala. E fui eu, que filho, é uma escala fofinha. Está ali na minha carteira. Vocês depois vão ver. Vai buscar a escala. Vou buscar a escala, já nos mostras isso. Fazemos aqui um live react. Isto é assim. O Álvaro, a Mariana e a Catarina são patroni. Ou seja, subscrevem o Patreon de Nuance e, portanto, de tempos a tempos existe esta iniciativa de virem cá. Subscrevam-se no futuro, quiserem ter oportunidades como esta dentro do contexto. Deixem o like, o comentário e lembrem-se que temos Discord, que é algo que eu nunca me recordo de dizer aqui. Vou agora, neste meu penúltimo episódio, lembrar. Aliás, já o fiz. Já temos a escala, Catarina? Já temos a escala. Mas não é nada do que vocês, se calhar, estão a pensar. Pronto. Tcharam. Ok. Para quem nos está a ouvir, a Catarina trouxe um... Nem é um triângulo. É um pedaço de papel. Isto é uma escala porquê? Porque isto... A xadrezado, que tem 3 centímetros para aí. Não tem 3 centímetros, nada. Estás tolo. Tipo, é 4. Tenho centímetros, é cada quadrícula é um centímetro. Tu tem 4. A minha estimativa não estava tão incorreta. Pensei que tinha 5, por acaso. Pensei que essa era de 5, mas pronto. Ah, nem conheço a tua escala. Pronto. Isto basicamente é um papel plastificado. As xadrezadas... E é só isto. E está aí a escala para... É uma escala. E isto usa-se em sítios arqueológicos, é? Não. É em laboratório só. Só é um laboratório? Sim, porque para as fotos, para se ter mais ou menos a ideia de... Lá está, a escala. Ter uma ideia da escala de como é que é o tamanho do objeto. E porquê não usar uma banana como na internet? Olha, não sei. Na faculdade ensinaram-nos assim, tá? Eu acho que foi um papel porque tem tamanhos diferentes. A academia não sabe nada. Bananas, tamanhos diferentes. Não insultes a internet. Obrigado por esta contribuição. É para deixar aqui a escala? Para o pessoal poder ver e ter noção do tamanho da mesa. Obrigado. Achei que era o fim e pronto. Nós perguntámos, Catarina, antes de teres chegado e rudemente interrompido o episódio do Patreon, o que é que trazia aqui a Mariana e o Álvaro, que já responderam? E a ti, o que é que te traz? Honestamente, é por ser o teu último episódio. Não é o último. Pronto, mas foi a ideia com que eu fiquei. Se não falamos disso, eu começo a chorar fora de tangas. Eu tenho problemas. Anda lá, que é preciso cortes. É isso, já disse, pronto. Achei que era, não sei, um marco neste projeto e eu queria vir aqui. Pronto, só isso. Então vamos parar aqui com a parte emocional. O que é que, então, olha, e restantes perguntas, o que é que gostarias de ver no nuance? Já sabes qual vai ser mais ou menos a formulação da hora em dia? Não faço ideia, também era por causa disso que eu vim aqui. Passar-te aqui, para este lado, a câmara. E o Castro perguntou se existiam sugestões para que o projeto pudesse dar o salto. Mas perguntou que foi antes de eu chegar? Quando tu chegaste, acho que estava a despedir. Não, é só porque eu estive a ver os últimos podcasts e não ouvi isso. Sim, sim, tu estás a receber basicamente o tratamento que o Álvaro e a menina receberam, que vai estar aqui tudo em pé de igualdade e não precisa haver aqui um Royal Rumble. Pronto, então o que é que... sugestões para o que deve acontecer daqui para a frente ou para o que poderá acontecer daqui para a frente? Tu imaginas o que tu vês? Sim, eu não faço ideia porque, opá, pronto, lá, has de ter as tuas razões e já explicaste e eu percebo perfeitamente, mas para mim é um bocadinho estranho porque eu associo isto muito a vocês três, portanto, não sei bem o que é que é de sugerir, não faço ideia mesmo, não estava preparada para responder, não faço ideia, não sei. Pronto. Com o tempo aí de me lembrar agora, assim, do nada, não sei, não sei. Ok, já não estás sob pressão. Aí do banco, assim que quiserem entrar, entrem. Não, eu estou bem. Tem alguma coisa sobre a qual gostassem de falar connosco, neste caso comigo, já que o Castro está sem microfone neste momento? É um bocado o propósito da vossa vinda, não é? Mas como bom turgo, aposto que não fizeram os trabalhos de casa. Eu estou na equipa da Catarina, eu não sabia que vinha passar para este lado. Toda a gente não sabe, mas depois acabam sempre bem sentadinhos, sentadinhas aqui. Maravilha, não é? Olha, se quiseres podes falar sobre o seu novo projeto, já falaste um bocadinho, mas se quiseres dizer mais alguma coisa, que eu estou mega curiosa. O que é que queres saber? Quero saber... Vai começar a estar ali o meu consultor científico. Parte do... O Álvaro é o meu consultor científico, em parte disso. Mas acabei de saber agora, acabei de saber agora. Não são mais as perguntas que eu te fiz, eu vou pulsar aos meses. Portanto, deixa-me recapitular, para ver se eu me lembro. Vai ter... Tu completas, vai ter... Não sei quantos volumes? É previsão, é tudo isto. É uma previsão, mas é um compromisso que eu tenho comigo próprio, para já. Mas é um compromisso. Ok, mas são... E quantos é que tinhas dito? Sim, uma história em três volumes. Três. E tu já tens dois concluídos, é isso? Não. Então. Eu estou a trabalhar no primeiro volume. Ok? Não, eu estou a tentar dizer de memória que tinha ideia que era o segundo que estavas a fazer agora. Eu estou a fazer... É o segundo cronológico. Na cronologia é o segundo, mas é o primeiro. Ok? Ok, ok. Pronto. Então, e o que é que está mais prestes a sair? É esse. Ok. Está muito prestes a sair? Eu achava que sim. Há um mês, não. Há três semanas achava que sim, mas afinal não. Está bastante longe. Ok, então... Então vamos aqui. Podemos tornar isto um bocadinho mais abrangente, porque eu não acho que o que eu estou a fazer seja assim tão relevante. Obviamente posso responder a perguntas, como disse ao Castro, acho que foi no Patreon da semana passada, não acho que faça sentido de estar aqui a esconder muitas ideias, porque eu acho que a partilha é muito mais importante. Num processo criativo, só entre um processo criativo que seja denso e com intensidade, tu tens que tomar várias decisões, resolver problemas e etc. A certa altura tu apercebes-te de que há algumas escolhas, decisões, problemas que tu queres ter, porque sabes que a resolução te vai dar algo muito mais interessante. Isto não é só... É um processo criativo geral, não precisa ser só uma questão artística. Se nós formos ver, por exemplo, tudo o que é o processo iterativo do iPhone, como é que os executivos, e pronto, e em particular a figura do Steve Jobs, forçava as pessoas a pensarem de maneira diferente, daí o slogan, para criarem problemas eles próprios, para arranjarem uma solução que tinham uma intuição que no final fosse melhor e não se culpabilizarem, no caso da Apple não tanto, mas não se culpabilizarem por um evento do alfalhanço, isso dá quase um novo folgo. E foi isso que me aconteceu, eu senti que estava muito perto de terminar aquilo como queria terminar e comecei a pensar, e se eu arranjar aqui este problema, era uma questão de estilo no caso, e se eu arranjar este problema a mim próprio, complexificando para já muito aquilo que eu tenho que fazer, para no final sair algo, eu não sei se vai ser mais simples a partir de assim, mas mais interessante para mim, do ponto de vista, neste caso, artístico, artístico, não é tão artístico, é artístico barra analítico, como eu quero. Está esclarecida. Está esclarecida, então vou fazer outra pergunta. Tu já tinhas dito que todas as personagens, certo, são meio autobiográficas, porque são inspiradas sempre numa parte de ti, mas não adiantaste um tema geral da coisa, pois não, não sei se podes. Se calhar, se tu quiseres dizer que, pronto. Imagina, e quem acompanha este podcast sabe, que eu gosto muito de pensar, eu uso a perspectiva, chamada perspectiva sociológica para olhar para a vida, não é? E a perspectiva sociológica tem uma microescala, que é a interação entre dois seres humanos, tem uma mesoscala, que são grupos um bocadinho mais alargados, e tem a macro, no limite de toda a humanidade, a interagir como acontece hoje em dia, mas é sempre o máximo de seres humanos que conseguem interagir de uma determinada maneira, de forma direta ou indireta. E o tema é precisamente isso, é como é que isso se forma, a parte da autobiografia é para introduzir aquilo que a sociologia não tem, não incide, que é mais a psicologia, que é a interação do humano com ele próprio. E esse problema que eu estava a falar, que arranjei a mim próprio e que me atrasou muito o processo, tem a ver com eu querer introduzir essa vertente, percebes? Eu diria que o tema são os cruzamentos desses três níveis de olhar para o mundo e para o ser humano, mas a parte da autobiografia não é propriamente um tema, até porque as personagens sendo autobiográficas às vezes estão muito distantes umas das outras, é só porque eu também sinto que não faz sentido para mim estar a criar personagens que eu não conheço intimamente. E há pessoas que talvez tenham essa capacidade, guionistas, romancistas, etc., de criar personagens extraordinariamente diferentes delas que não sejam réplicas de pessoas que elas já conhecem, e eu não tenho muito interesse nisso, e portanto tenho que inserir o meu cunho ali. Obviamente que depois vou buscando tudo, nada disto é formulaico, vou fazer assim e pré-determino como é que as coisas são para fazer, o ponto é em que está. Por acaso lancei uma pergunta, já tens definido que vai ser uma trilogia? Sim. Já sabes o que é que vai acontecer no segundo e no terceiro volume? Sim, estou a escrever cronologicamente o terceiro, mas já sei o que é que vai acontecer no segundo e no terceiro. Imagina, grande parte disto foi... As ideias que eu queria explorar, o tema geral, como é que vou fazer e depois o que é que eu acho que é a forma mais interessante de comunicar estas ideias. Porque lá está para mim contar uma história, ou contar esta história, não é só questão de contar uma história, é uma cena maravilhosa. Então, é comunicar ideias muito concretas. É uma coisa que, eu não sei se mencionei isto, mas acho que sim. É uma coisa que pode ser feita até em contexto académico, por exemplo. Mas que não me interessa muito porque o... Não me interessa, para começar, porque me afastei da academia e porque... Tenho uma série de restrições, até criativas. A questão metodológica, a questão de publicação, a dimensão do texto, a referenciação e etc., que a mim não me interessa. E portanto, queres passar determinadas ideias, mas queres também poder cruzá-las qualquer que seja, porque não tens necessariamente um objeto de estudo que tens que pré-definir e sobre o qual vais trabalhar. E uma série de perguntas a quais queres responder, não é? E dizer se elas foram respondidas ou não e assegurar, em alguns casos, uma replicabilidade, não tanto na ciência social. Isto para responder à tua pergunta, sim. Sei o que é que vai acontecer porque te estruturei de maneira a que isso pudesse ser. Os alunos vão ser numa onda de uma história de ficção ou é tipo um ensaio sociológico quase? Não, é ficção. É ficção, sim. E pronto, isto é que é um bocado limitativo a meter um livro numa categoria. Mas, vamos soltar um bocado à frente, dando-lhe na exposição, em que categoria afinal o iria colocar? Uma fácil ideia. Não sei mesmo. Porque, repara numa coisa, essa parte dos géneros literários é muito interessante. O que é que distingue o Star Wars do Harry Potter? Ok, são planetas diferentes. O que é que distingue a ficção científica que seja passada no nosso planeta do Harry Potter? Da magia? É, pois, isso são assim um bocado de terminologias que se acrescentam às coisas, para tentarem que fixá-las em certos... É porque tu colocas uma tecnologia física, não é? Eu acho que é o enquadramento que dás. Eu acho que se no Harry Potter houvesse uma explicação que pudesse passar por científica, ainda que falsa, já passaria a ser ficção científica e deixaria de ser magia. Acho que magia é não ser explicado. Certo, mas, então, um sabre, um laser contido num sabre é uma coisa... Então, tu estás a perguntar qual é o interesse de ir separar? Eu percebo o interesse de separar e eu próprio faço, eu compreendo, mas, para mim, a grande distinção que é mais fácil é a heurística que os seres humanos fazem, é, ok, é ficção científica porque tu tens o desenvolvimento de uma tecnologia do ponto de vista físico e ela permeia a tua sociedade, correto? A fantasia são as leis naturais, mas tu estás ali, estás a criar leis naturais ali, não é? Consegues conter o sabre, consegues viajar a determinada velocidade, que consegues transmutar-te, não é? Qual é a diferença entre o Harry Potter fazer o que faz e o Thor chamar um trovão? Isso significa que é entre esses dois géneros que sabe o teu livro? Não, 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 eu estou só a dizer, eu estou a falar dos géneros, não é? Dei a resposta, não faço a mínima ideia. Há uma coisa que é, para mim, clara, e que eu decidi, eu não vou criar leis naturais. Ok. Não há magia, necessariamente. Mas já houve muitas abordagens interessantes. Olha, tipo o Gabriel Garcia Marques, não é? Há ali um elemento qualquer que é um bocado estranho. Ou o José Saramago. O José Saramago, sim, por exemplo. Mas eu não tenho interesse em procurar assim. Se a certa altura, para resolver um problema, eu tiver que o fazer, não me oponho a isso, mas não me interessa. Não estou a ver quem é que diz isso, mas acho que é um autor, um físico que diz que a tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Exatamente. Não sei quem é a frase, mas pronto, aí está um bocado a jogar com essas afirmações que estamos a fazer. Entre o que é que diferencia magia ou fantasia? É isso mesmo. Uma tecnologia sensacional. Então, se eu mostrar um smartphone funcional ao Dom Afonso Henriques? Uma fogueira não para, acho que só foi um bocado depois. Te mandavam pessoas para a fogueira. O quê? Exato. Uma fogueira não para, acho que só foi um bocado depois. Mas quase, mas quase. Mais alguma questão? Eu tenho também uma questão. Já que abrimos, sim. Mas tem mais a ver com o teu método de escrita? Tu é muito disciplinado ou é mais por rasgos de inspiração? As duas. Eu, em determinadas fases, forço-me a ser disciplinado. Noutras, deixo os rasgos de inspiração. Porque a certa altura, podes perceber que a disciplina te está a fazer entrar num... Olha, tem a ver com a conversa do podcast da semana passada. Há duas semanas para quem está a ouvir isto. Entras num raciocínio circular e estás a repetir-te. Porque passas a ser quase a tua própria inspiração. A ideia é que sempre que estás a pensar naquele tema, seja pensar o que for, sempre que estás a viver aquele tema, aquele projeto, estás a focalizar muito no momento da produção. E, depois, acho que é mais interessante a ideia da inspiração cruzada e de deixar as coisas respirar. Porque eu sou apologista da ideia de que neste tipo de circunstâncias tens que deixar que o que estás a fazer te preencha. Em que, então, tudo é ou pode ser inspiração, por efeito. Mas, então, no fundo, é sempre disciplinado? Só que, às vezes, a disciplina é não escrever. Sim, mas isso não custa. Compreendo. Percebes? A disciplina é quando te custa fazer alguma coisa, vais na mesma. Tipo ir ao ginásio para muita gente, não é? À academia. À academia. Quando não queres ir, vai. Isso é disciplina. A consistência é a medição disso ao longo do tempo. Mas a questão é... Pá, porque não custa. Na generalidade dos dias eu não tenho essa vontade. Quando o rasgo de inspiração vem é que a pessoa fica com uma vontade frenética e está das 10 da noite, quase, das 10 da noite às 4 da manhã ali a desconjuntar e isso é uma coisa fixe. Não custa nada. Essas 6 horas não custou nada. Talvez o dia seguinte custe. Agora, naquele período, estou aqui, olha, agora tenho 1h30. Neste dia, ok, olho para a minha semana passou, tenho 20 minutos. Mas aqueles 20 minutos vou estar ali. E se conseguir prolongá-los, tudo bem. Porque às vezes é mesmo uma questão essa. E nós caímos na... Nós autoinduzimos-nos em erro a achar em qualquer tarefa que façamos que é Ah, isto precisa pelo menos de meia hora. Só para passar a moto. Isto precisa pelo menos de meia hora. Não precisa. Se calhar só precisas de alocar 5 minutos àquilo e depois tiveres mais tempo, vais lá. Ah, mas se calhar aqueles 5 minutos foram suficientes para tu detectares ali qualquer coisa que por algum motivo te fez olhar de uma forma diferente. E depois te acrescentou de alguma maneira ao que estavas a fazer. Pode ser a roupa. E depois 5 minutos. Estou a dar um exemplo absurdo, não é? Mas agora vou levantar, não consigo passar esta roupa toda. Em vez de fazer tudo, olha, vou só 5 minutos levantar a roupa. Ah, se calhar eu posso vincar desta maneira a roupa e encontrei uma coisa diferente. Porque só dediquei aqueles 5 minutos. Então não ia lá com aquele compromisso. E que tarefa chata, agora estou aqui. E porque se puseste... Uma hora e meia a ouvir nuances enquanto tu passa a roupa, não é? Isto é uma coisa a pensar que és para outra direção. Não sei, quando uma pessoa diz que demora uma hora a fazer alguma coisa, no geral demora sempre muito mais a fazer alguma coisa. Ah, sim, isso também. E depois, ok, a completá-la, a fazer-la, tipo, como imaginas. E a nível dos projetos eu tenho super essa dificuldade. Que a gente acha, ah, eu em duas horas faço isso, na prática sou um pai 5. E acabo por perder assim um bocado. Acaba-se a divisão de cumprir a rotina quando não sabes muito bem quanto tempo demoras. Mas consegues fazer o exercício, desculpa, o exercício consciente de, ah, ele demora duas horas a fazer isto. Espera lá, não. Se eu digo que moro duas horas, moro cinco. Por acaso não muito. Acho que é... Mas também aquela coisa que é, à medida que estás a fazer, só reparas que quando tu vê tempo vai demorar fazer uma coisa, não só seja algo que fazes repetidamente, mas num projeto criativo, ou num projeto no geral, tudo é diferente sempre. Os problemas chegam-te e são ligeiramente diferentes dos outros, ou mesmo também diferentes. E tu, ah, tens que tomar, não é um bocado mais a nível de trabalho, mas a nível de trabalho tens que dizer, eu vou fazer isto em cinco horas. Na prática, na prática nunca consegues realmente cumprir o tempo ou ter uma boa noção, mesmo com o tempo que demoras, porque três horas diante já chegaste a uma situação em que vês. Não, espera aí, eu disse que eram três horas, mas sabendo o que sei agora, já serem quatro. Ou seja, e torna-lhe difícil escalonar ou ter consciência de quando completar um projeto, quanto tempo é que se vai demorar a fazê-lo. Sim. O que está nas coisas assim um bocado... Por isso é que eu também retirei, nisto que estou a fazer, retirei a ideia de prazo e da questão temporal. Havia um prazo fixo que foi inventado por mim, era um compromisso de outra ordem, que era o despo a qualquer coisa e por isso tinha outro trabalho para lá colocar. E este tem um tempo, espaço próprio, nesse aspecto. Agora, obviamente, quando falas de trabalho eu não sou boa pessoa para falares. Sério. E por acaso sobre fazer projetos pessoais durante a semana. Eu, quando tento fazê-lo, se fazer assim ao trabalho tu exaustes, tipo, não consigo fazer nada. Por cima, eu trabalho todo o tempo à frente do computador e os projetos estão à frente do computador, é tanto impossível. Portanto, eu estou a fazer uma coisa, tipo, quase masoquista, que é fazer antes do trabalho para projetos pessoais, e aí já acaba por ser mesmo, melhor, se eu vou acordar às 6 da manhã para fazer um projeto pessoal, eu só vou fazer aquilo, porque já tenho a hora reservada. Nada acontece às 6 da manhã. Uma coisa que me tem ajudado a dar, assim, um bocado de rotina às coisas, a projetos, vai. Ah, foi começar às 6 da manhã. E a minha pergunta tem para ti é se estás acendendo a ser descolado. Sim, já senti. Ah, sim. A questão é, são os hábitos que nós temos e a informação que nós estamos a processar para nos colocarmos os nossos hábitos, ou seja, o local, o equipamento, no caso o computador, para mim, o local, o equipamento, a rotina pré, começar a determinada tarefa, isto é algo que eu extrapolei muito da minha prática de exercício físico, e de como é que está a ter melhores ou piores resultados, que tipo de aquecimento é que eu estou a fazer, com que intensidade, onde é que eu estou a aquecer dentro de um espaço de treino, onde é que eu estou a aquecer verso, onde é que eu vou treinar. Não, é quase, para mim é quase, não desvirtualizar, e eu sou muito culpado disto, não é desvirtualizar, mas é não retirar a virtude de um espaço que tu, e de um contexto que tu atribuis à aquela função, percebes? A função pode ser o trabalho, pode ser o projeto. Isto, obviamente, não é bom para quase todas as pessoas. Eu sinto, muitas vezes, que o meu cenário ideal era ter três computadores, o computador onde eu trabalho, o computador onde eu crio, o computador onde eu procrastino, não é? Porque depois a terceira hipótese parece sempre ganhar. E lá está, porquê? Porque se tu não entrares no estado mental para uma das duas primeiras, vais entrar na terceira, porque o instinto é, no meu caso, Brave Browser, Y, enter, estou no YouTube. Certo? Certo. E tens de condicionar, de alguma maneira, a estar fora. Por exemplo, para escrever, eu às vezes escrevo num, eu começo a escrever à mão num papel, porque isto não é uma realidade, não é? Se existe um papel à tua frente, então eu começo a escrever qualquer coisa à mão, num papel, ou vai, ou no telemóvel. No telemóvel, porque eu não tenho a mesma tendência de scrolls no Instagram, ou o que é que seja, então eu pego no telemóvel e começo a escrever no fecheiro da drive, que é o mesmo no computador. Não é tão rápido, não é tão fácil de organizar ideias e não sei o quê. Começo a escrever, ok, porreiro. Estou neste modo, deixa-me continuar para ali. Ok. No caso. Por acaso, é muito interessante. Eu, por acaso, eu tenho que, como diz o portátil, quando vou para o YouTube, por cima fixo, que é quando estou mesmo a trabalhar, vou para o fixo. Acá por ter essa área diferenciada. Se agora, se tivesse, tipo, dois utilizadores no teu computador do Windows, em que só abririas um pouco de trabalho. É possível, mas acho que... Não ia funcionar. Se for, eu uso sempre, não é? É aquele computador ali, não é? É um portátil. Se eu estivesse sempre na secretária que utiliza habitualmente, vai ser... Porque nós... Há uma coisa... Porquê que eu me lembrei da questão de escrever em papel? Porque é o físico. O telemóvel é o físico. É aquilo... É a forma como o teu corpo está relacionado. Acho que se for o mesmo objeto, ainda que sejam contas diferentes, pode haver a mesma tendência. Se calhar, não. Mas eu falo por mim. Eu, para resolver problemas mais difíceis, eu percebo sempre uma feia de papel para perceber como é que as coisas se encaixam umas nas outras. No computador não tens a mesma... Não sei. Não tenho a mesma... A versatilidade lá. Tens uma tela branca totalmente. O computador estás... Eu não sei, pronto. Que escrevas mesmo, não acredito. Estás delimitado às teclas do computador. E ele escreve por linha. Não tem nada a ver. Eu acho que também tem a ver com o quão fácil é, ou seja, quanta fricção é que há da tarefa que tu queres fazer e da que é fácil. E no facto, se tu tens outro utilizador, continua a ser o mesmo comando para tu passares para o YouTube. Sim. Os teus dedos já sabem de cor. É, é, é. Às vezes nem das perelas já estás. Não, é. Tec, tec, tec. Três teclas, está feito. Senão depois tem-se que fazer tipo um contro-controle parental. Sim. O que é o que eu estou... Foi o que eu fiz e mantive relativamente ao telemóvel, por exemplo. Em fases diferentes. Está por que ela diga, menina? Não quero ser mal educada. Não vou interromper ninguém, não é? Também estou a pensar em coisas. Não quer dizer que tenho que... Não, eu contei isso. Pronto. Eu, por acaso, já tinha experimentado essa questão dos utilizadores, mas depois achei que estava demasiado trabalho e acabei por juntar tudo no mesmo e pronto, se eu vou fazer x, faço x, se eu vou fazer y, só não faço y, só não pronto. E acabei por deixar tudo à balda como sempre faço. Mais ou menos. Exato. Legítimo. E projetos paralelos. Quem quer começar por partilhar? O Alvaro já no seu que tem dele, mas se vocês tiverem, podem nos falar. Eu gosto sempre de ouvir. Eu, por acaso, tenho... Atualmente já há algum dia, mas aquilo é difícil. Basicamente, eu trabalho num... Um trabalho tanto... Um trabalho assim não é mesmo um software em si, mas acaba por ser muito próximo, então tem um projeto de software. E, basicamente, é uma coisa que estou a dizer. Eu e o meu colega estou a fazer com ele, já estávamos, tipo, a dizer, sei lá, que íamos lançar a versão básica, tipo, em Juio. Na prática, se calhar, só para dizer ou muito mais tarde, porque ele está sempre a largar a data. E, pronto, tem assim, mas é muito difícil. Aquilo demora muito o tempo para acabar um projeto de software, ao nível que nós estamos a fazer. Existem muitas horas e, geralmente, uma pessoa tem de chegar à agenda e reservar mesmo. E, de longe, a principal é a falta que tem mesmo a arranjar, não, fazer essa rotina toda, tudo sólida para conseguir completar isso. É porque, em meu rigor, não é que eu consigo... Eu não consigo dizer agora, ok, em 200 horas isto está feio, precisa de 200 horas. Mas sei que, pelo menos, tipo, sem demora. E é difícil mesmo arranjar a motivação para estar num projeto que demora tanto tempo para terminar. Por certo, sem resultados e com os problemas acumulados. Podes revelar mais sobre o que é esse produto, esse software? Aquilo vai acabar por ser mais um software para programadores, em que vai ajudar a fazer aplicações baseadas em texto. O produto comum não tem tanta interação com isso, pelo menos, por exemplo, em programas baseadas em texto. Mas, em geral, tudo o que um programador faz é escrever texto. Ele der texto e correr texto, por assim dizer. E há ferramentas já bastante boas que usam esse tipo. Tens editores de texto, mesmo para programadores, este tipo é Max, tens Vim. O pessoal me ajuda, que é BSCode. É tudo interface para escrever código, por assim dizer. Estou a fazer com um colega meu uma interface à parte, diferente. Portanto, é um tópico que o público, em geral... É diferente. Não faz ideia. Não, mas é aquele tópico que o público é software, sabe perfeitamente o que eu estou a dizer. O público, em geral, não vai acabar não por ter impacto, a não ser que o pessoal comece a usar... Pode estar uma empresa avaliada em 4 mil milhões de dólares, usar impacto. Não, não. O que eu estava a dizer, o público pode começar a ter impacto, se, por acaso, ter algum sucesso a plataforma, e as pessoas começarem a fazer aplicações, que usam a plataforma, mas aí acaba por ser... Acaba por ser quase todo o software que está a correr por baixo dos nossos computadores, quando corremos o... A aplicação qualquer, abrimos o Instagram. Quando está a correr dezenas e dezenas de aplicações, que não são o Instagram, por baixo, para permitir que aquilo corra e consigas ver. E essas aplicações acabam por depois chegar ao utilizador, mas é indireitamente. Ok. Então, será sempre uma coisa indireita para o utilizador comum, em princípio. Fiquem atentos. Meninas. Diz-te-o. Não possuo. Não possuís. Não possuo. Projetos próprios. São muitas ideias. Eu também é mais na base das ideias. E pronto. O que eu ia... O que eu tenho, entre aspas, a dizer, nessa questão dos projetos paralelos, é que eu criei uma página no Instagram, só que já criei há muito tempo, ainda não postei lá absolutamente nada. E porque eu, pronto, como vocês sabem, eu dou aulas, não é? E então eu queria criar, assim, uma espécie de uma página, quer no Instagram ou no YouTube, pronto, não sei. Eu, na altura, criei a página do Instagram, que era para não me roubarem o nome. Que era porque lembrei-me daquele nome. Por certeza. O nome é um bocado estúpido. Pronto. O nome... Consegui. Qual é que é? O que já aconteceu? Eu já tenho mesmo seguidor, mas eu nem sei como, porque eu não postei absolutamente lá nada. Pronto. Nem sequer deve ir aparecendo, por ser uma página que eu criei com o meu próprio Instagram e aquilo deve aparecer aos meus amigos. Eu acho que é mais por aí, porque eu, de facto, nunca partilhei lá nada. Pronto. Chama-se A Catarina Ensina. Não é só para rimar. Pronto. Eu não sei se isto vai ficar assim, mas era uma ideia que eu tinha de fazer vídeos curtinhos, a explicar pequenas coisas relacionadas com matemática, com história, ou seja, pequenas curiosidades se forem relacionadas com história ou a desmistificar assim pequenas coisas. Pronto. Isso é mais na parte... Tudo pequeno, portanto. Sim, não sei. Eu tinha uma... É porque já me deu jeito a mim quando precisei pesquisar assim uma coisa e aparecer a maior parte... São quase tudo brasileiros que parecem... Porque o conteúdo é pronto. Na internet tudo o que nós pesquisamos, em português, é muito fácil de ir para a parte nas brasileiras. Então, a maior parte dos brasileiros têm muito jeito para isso, fazer assim pequenos vídeos a explicar algo de forma muito sucinta, mas que tu consegues logo perceber facilmente. Então, era um bocado essa a minha ideia. Sei lá, até mesmo coisas relacionadas com gramática, em português, assim, por exemplo, o que é que são orações? Sei lá. Merdas assim. E eu cheguei a gravar alguns vídeos, só que como eu não tenho material de qualidade, testei tudo o que eu pedi, então não postei merda nenhuma. e pronto, tenho a ideia de começar a publicar lá umas coisinhas e pronto. Eu escrevo músicas e toco guitarra e então, para mim, sempre foi muito fácil decorar as coisas se tiver uma melodia. E eu acho que devem haver muitas pessoas assim como eu, então cheguei a escrever algumas músicas, digamos, educativas e eu tenho uma ideia de fazer a dança dos ossos. Ah, não é? Não, mas não vou inspirar-me nisso. Mas fico contente de que estou a fazer essa referência. Pronto. Mas é verdade, não é? É assim, pelo menos, até o auxedário, para os putos, se eles cantarem com aquela melodia da música, entra logo na cabeça, ou seja, eles nem sequer estão, quando decoram a melodia, não estão a fazer a distinção das letras, mas para o exercício, vê-lhes a música à cabeça e eles já sabem fazer. Portanto, não sei, tenho esta intenção, mas também concretização zero, porque tenho que investir assim só no microfone, qualquer coisa que não seja a câmera deste telemóvel, percebes, pronto. Também há aí, desculpas, mas está a ser. E também há. Deixa-me aqui, antes de passarmos, deixa-me fazer aqui um pequeno parêntese, porque tu escreves músicas. Com que propósito? Com que intuito? É para mim, é assim, eu não tenho o intuito de publicar nada, não é? Porque lá está, duvido sempre da qualidade daquilo que eu faço, no entanto, eu faço por gosto. Eu desde miúda, pronto, eu tinha sempre uma cena que eu queria ser vocalista de uma banda ou arqueóloga, portanto, uma coisa eu consegui, a outra, não sei, nunca fiz assim, muito em relação a isso, infelizmente, pronto, quando andava no colégio de Gaia, cantava todos os anos no Sarau, no final do ano, aquelas coisas assim, em que eu me pudesse ir envolvendo, eu estava presente, pronto, mas pequenos eventos, festas da terrinha, coisas assim, pronto, mas fazer eu mesmo, pronto, sei lá, até mesmo estudar música, foi algo que eu nunca, nunca arrisquei, mas também, pronto, porque não tinha oportunidades financeiras para isso, porque eu quando era miúda e eu queria ter andado numa academia, a parte da escola ou até ter o ensino articulado como eles têm nas academias, também têm o ensino normal e têm as disciplinas de música, pronto, e eu agora dou aulas a miúdos que às vezes andam nesse tipo de academias e eu estou-lhes sempre a dizer, olha, tu aproveita, tu vais te dar em mil sujeitos, tu saberes tocar as instrumentos, eles não querem saber, mas quando crescerem eles vão dar valor, como é óbvio. Mas isso não interessa. O quê? Ah, sim, é eles só... Mas quando crescerem é agora que tens que ir. É agora, depois tem que ser à força de porrada, eu acho que sim. Não, mas pronto. Emocionaste que eras professora, não foi? É? Emocionaste que eras professora. Sim, sim, sim. Força da porrada. Os pais dos meus alunos queriam dizer isso. Não, nunca tive problemas nesse sentido. Mas pronto, foi sempre assim, algo que eu sempre adorei, pronto, música, para mim, é mesmo das coisas que eu mais gosto e lá está, portanto. É por isso que eu escrevo música. Eu apoio uma nova página chamada Catarina Toca. Não, tens que inventar um nome que rima, porque eu quero que rima para ser mais sketchy, está a ver? Mesmo que seja, que fique... Não, ficar feio não. Mas pronto, não sei. E se dos nomes das páginas esta manhã é outra coisa que para mim é esquisito, porque depois aquilo vai estar associado a mim. A Catarina rima. A Catarina rima. Ok. Não, não... Mas para as músicas ficam difícil. é porque não rima por completo, percebes? Porque é Ina rima. Mas dá para... dá. Não sei. Funciona. Mas olha, uma vez um profeta disse-me que quando eu subisse ao palco do Art Club ia ser de kimono e tu vens comigo. De kimono. Ok, está. Não sei porquê. O profeta alimenta o cacho. E porquê? Ia ser de kimono como assim? Não sou eu. Disse isso uma vez. Ah, eu adorei. Já ia dizer uma coisa muito estúpida. Não interessa. Agora interessa. Eu tenho em off. Com certeza. Espero que se desenvolver assim uma coisa, não é necessário muitos minutos de música a priori, se temos causa de música para ir tocar para uma banda. Desde que se tem assim o ritmo, o ritmo é um trabalho próprio do género. Dos meus bataristas que eu conheço e dos meus guitarristas nunca andaram num conservatório ou nada do género. mas o guitarrista toca a guitarra duas horas por dia. Todos os dias. É mesmo uma dedicação profunda. E isso consegue-se comaltar a não ter essas bases dessa forma. Sim, claro. Mas aliás, eu por exemplo, eu adoro música mas quando eu digo isto eu não digo que eu adoro teoria musical eu adoro ler pautas. Não. É mesmo é por gosto. Pronto, aliás, a pessoa que me ensinou a tocar guitarra e eu nunca nunca estudei música e ele disse-me só uma música pôs-me tipo ordens para fazer o acorde certo e o ritmo eu fiz logo direitinho e ele afinal tu já sabes eu não é de ouvido isso para mim nem sequer é difícil fazer o ritmo agora as notas claro, alguém tem que me dizer não é para eu aprender isto andava no quinto ano portanto quando foi isso lembro-me que aquilo ficou-me na cabeça eu olha afinal se calhar tenho jeito e pronto mas continuei a fazer tudo assim nas sombras pronto nunca nunca pronto aliás a primeira vez que eu cantei no sarado do colégio de Gaia aquilo era para ser uma coisa assim uma legal e não sei o que e Catarina tens que ir de tacantes que está linda e de Gaia ok fiz tudo o que eles disseram porque aquilo também era uma coisa estranhamente exigente dado que era um projeto escolar conclusão eu estava tão estressada vomitei tudo e do nada tirei os sacões e fui a correr para o fogo e comecei a cantar e fui assim pronto tudo um bocado como se costuma dizer estabalhoado mas pronto foi uma experiência engraçada depois no dia a seguir fui para as aulas e um dos meus professores lembrou-se de pôr a projetar a minha performance que era para a turma toda a ouvir e eu não quero me lembrar desse momento era uma pessoa fixe atenção ele só estava a meter comigo mas eu fiquei super aliás eu por exemplo ouço a minha voz em vídeos e odeio portanto imagine o que é estar a projetar é como um atual claro pronto porque eu já tenho um bocado não é vergonha pronto mas autoconsciência tem um sotaque um bocado carregado um bocado pronto mas nos vídeos parece triplamente pior e pronto portanto crias as duas páginas a Mariana dá-te o mapa o mapa de trabalhar as redes sociais e quais são se não tens nenhum projeto quais são as tuas ideias as minhas ideias são ajudar a Catarina com as suas páginas mas essa é muito recente aparentemente agora tem um projeto essa ideia tem 5 minutos são as pesquinhas são as melhores as minhas ideias olha neste momento eu estou muito focada eu vou viajar eu vou para a América então estou muito entusiasmada então o meu foco está fina América vou ao Peru ao Chile e à Bolívia então o que é que eu fiz? só não falaste para o microfone ah peço nessa desculpa ok e isso e isso é o que? é aquela viagem de descoberta? não vais mandar a iguás vai haver a iguás é pouco tempo não vou agora gastar investir eu não tenho eu não tenho muito interesse parece-me uma experiência até bastante desagradável honestamente o objetivo é esse não mas não é é a parte física que não me sim sim acho que tens outras formas de chegar a consciências diferentes gosto muito desta expressão não sei o que há um gajo que diz há um gajo que diz todas as pessoas classe média alta vão se desculpar para a Tailândia o que é que eu disse? eu ouvi também eu percebo perfeitamente isso Fábio Pascual Fábio Pascual é ou para a Índia às vezes é quase tipo como vou fazer isto para pôr no currículo porque se virem que eu fiz isto vão perceber que eu sou uma pessoa super autorrealizada e conhecedora de mim própria não sei o que é um bocado uma cena eu acho que isso é elitista porque esta frase resume perfeitamente para aí 50 pessoas que eu conheço portanto pronto é por isso que associo logo um tipo acham que eu devia pôr no currículo? não não, tu não mas olha tens de falar disso numa entrevista de emprego tens de fazer quando eles me perguntam os projetos pessoais eu vou dizer eu tinha imenso mas agora está em pausa porque eu fui mas sobre o viajar não é para a Tailândia necessariamente mas sobre o viajar há uma componente importante que é do estímulo que o teu cérebro recebe literalmente a forma como o teu cérebro se comporta quando estás num ambiente completamente diferente em que estás sobre alguma resposta de stress porque não conheces nada daqui eventualmente nem falas a língua não tens não consegues captar a linguagem não verbal nem muito menos a verbal e o facto de estás a ver coisas diferentes árvores de formatos diferentes o sol levanta-se horas a arquitetura o tipo de pedra a forma como fazem cimento depois as questões sociais tudo isso é de certa forma enriquecedor aí que as pessoas viajem para se descobrirem a questão dos sítios serem clichê e a quebra de rotina Portugal também é clichê para algum tipo de viagens não é descoberta pessoal mas eu acho que só o facto de tu saís da tua rotina normal do teu trabalho e tens tempo livre para pensar seja sobre o que for acho que só isso já vai muito quando tu ainda já contribui muito para essa questão ainda por cima nesses sítios tu vais ou para a natureza ou são sítios meio espirituais e vais mandar a ayahuasca portanto tu ainda por cima estás a fazer uma viagem em que vais ter tempo livre para pensar com o objetivo de perceber o que é que tu queres o que é que tu eres o que seja o facto de serem como estávamos a dizer sítios clichês é ok mas faz sentido também ir para um sítio onde que seja tranquilo mas há aí uma pergunta eu não sei mesmo uma resposta eu acho que as pessoas antes de irem nunca dizem eu vou para me descobrir é quando voltam as pessoas já têm exato já têm consciência de que isso vai ser de alguma mesmo que eu pense em que isso vai ser de alguma maneira é quando voltam eu descobri-me eu descobri-me eu estava num pingasco tive uma epifania já tive uma vez mas estava só no Douro não estava na Tailândia pronto então e é legítimo mas é eu estou lá muito a sério eu por aí há dois anos lá de velha porque senti mesmo agora conta não, não há nada para contar é só não, porque é daquelas coisas que como é que é de explicar se tu me perguntares se eu sou crente se eu sigo alguma religião pronto eu não sigo nem posso ser que não sei mas há tenho certos momentos que na minha vida que eu quando me lembro daquilo eu penso que há certas coisas que só são explicáveis se existir oh pá eu não faço ideia do que é que é nem sequer materializo isto não sei mas não sei são coisas sensações mesmo esquisitas que eu não consigo aceitar que sejam químicos que estão no meu cérebro aqui e que eu estou a sentir-me tão diferente naquele momento pá não sei explicar pronto isto é tudo muito vago porque é que essa força não pode induzir a tua neuroquímica pode não mas o que eu estou a dizer é que ser explicável como sendo só isso porque há pessoas que dizem que o amor que é por exemplo o amor são químicos no teu cérebro isso para mim é estranho porque já eu sei que são mas ao mesmo tempo é só isso não sei é muito estranho deixe-me aberto respondam nos comentários essas afirmações por acaso quando é tipo o amor são só químicos eu acho que vem também muito de uma arrogância de comunidade científica mas acho que são químicos e eu estou-me a fazer mas elas não sabem o fundo o suficiente como é que todos os processos se interligam acabam a aparecer só uma simplificação muito grande mas que faz sentido atenção faz todo sentido até pessoas assim mais ligadas aos números digamos eu conheço muitas pessoas que dizem que são formas de traduzir a realidade para números para coisas concretas e eu percebo um bocado a segurança que dá termos os nossos pensamentos associados a esse tipo de racionalização das coisas pronto eu percebo mas por um lado também é estranho como é que é possível viver a pensar que tudo é assim tão não sei tão tão linear tão concreto eu não sei porque se calhar até é mesmo assim mas mas é estranho mas eu é ficção científica eu não sei isto é tudo muito muito estranho é um bocado a palavra tão pré-determinada exato pronto sim isso para mim é muito estranho e eu sinto muito isto opá quando eu vejo por exemplo a evolução de uma criança pronto eu tenho uma família gigante e para mim acompanhar de perto o crescimento dos miúdos parece uma cena eu não sei explicar parece místico é mesmo estranho a forma como às vezes eles são tão novinhos e já fazem já fazem certas perguntas e eu fico mesmo curiosa do que é que se passa naquela cabeça quem é que intervém naquela cabeça para eles terem aquele tipo de pensamentos porque eu conheço os pais conheço os avós e sei que não são aquelas pessoas que metem aquela profundidade naqueles miúdos porque até são pessoas assim um bocado pronto aluneadas de tudo e que se calhar não dão a atenção devida e não estou a falar só na minha família estou a falar em relação a alguns alunos etc isso certo mas até podem ser imagina podem ser duas pessoas a quem tu não atribuis essa profundidade mas que o cruzamento claro disso mais um determinado episódio sim sim imagina numa mente tão fértil como a de uma criança dá ali um não eu acho isso muito interessante cada vez mais até conhecer pessoas que vêm de backgrounds completamente diferentes e como é que a junção daquela loucura toda vai fazer com que esta pessoa seja assim tão opá não sei pessoas que vivem em ambientes completamente caóticos e são tão serenas e percebes não sei estes fatores sim sim claro mas há fatores que para mim são inexplicáveis o que é que o que é que distingue para vocês assim o o amor romântico que nós atribuímos às pessoas com quem normalmente temos relações sexuais ou melhor percepõe na maior parte dos casos uma relação sexual e os restantes tipos de amor nessa ideia não neuroquímica não é o que é que é essa essa característica que não não é palpável como é que como é que vocês distinguiriam eu tendo a ter uma visão um bocadinho particular até porque às vezes me custa um bocadinho tentar definir o que é que é o amor mas eu diria que no meu caso eu não distingo ou seja o sentimento é muito parecido às vezes só mais forte às vezes menos forte sendo que quando é amor romântico tem outras componentes associadas como a atração claro eu acho que essa parte é essencial aliás porque pronto por norma se tivermos a distinção aqui seria amor-amizade certo o que é que é só amizade o que é que é só amor apesar do que pronto sim sim pronto exato também isso aí já envolve amor só que é de facto essa questão quase da atração é que acho que para mim atenção para mim amor é amor isto para mim é só um termo de facto aquilo que chamamos amor romântico de facto acho que está um bocado até associada à ideia que foi criada em nós se calhar de filmes ou seja que está associada àquilo que é um relacionamento aquilo que nós chamamos um relacionamento pronto e acho que pronto se calhar no início começamos por sentir pronto se calhar nem sou bem certa do que vou dizer porque eu ia dizer que se calhar no início começamos por sentir amor e depois é que vamos percebendo que sentimos uma atração diferente daquela pessoa que tu sentes com outro amigo que também sentes que amas e não sentes que queres fazer com ele certas coisas que queres fazer com a outra pessoa digamos assim mas podes querer fazer com os teus amigos também e não ser amor romântico exatamente pronto mas era isso que eu ia dizer eu tanto ia começar a falar como depois pensei não mas também se calhar é o oposto se calhar até só com o tempo é que tu começas a sentir que aquilo é o amor dito romântico pronto não sei tens de conhecer a pessoa a outros níveis e não sei isto se calhar não é uma coisa propriamente que dê para definir porque não sei eu sinto que tu podes sentir amor por uma pessoa e não e tu na tua cabeça achas que a conheces inteiramente mas se calhar na verdade não conheces e porque é muito complicado tu conheceres uma pessoa inteiramente tu tens que conviver com ela tens não é uma questão só de tempo mas é uma questão de se calhar enfrentarem situações o mais diverso possível para tu saberes como é que aquela pessoa se sente pronto naquela diversidade de acontecimentos que podem que podem vir a passar-se e portanto acho que e tu conheces inteiramente ainda que eu possa aceitar que tu conheces inteiramente a pessoa até esse momento assim que o momento chega já não conheces pois lá está o seguinte tens um acidente de carro e aquela pessoa mudou digo eu mas eu não sou sim uma pessoa que me diz estas coisas mas o nosso homem dos números o meu primo Álvaro é portanto eu quero ouvir isso é um acidente de estado muito radical a pessoa tem um acidente de carro e morreu o acidente de carro para mim é não mas as pessoas de facto elas vão mudando ao longo do tempo eu não sou a mesma pessoa que era há 5 anos muito menos o meu de cada vez portanto não estás com a mesma pessoa neste momento sim estou com a mesma pessoa em caso o meu relacionamento com a a minha noiva eu não queria estar a colocar assim foi foi complexo partiu sempre partiu do início de um relacionamento de amizade os sentimentos românticos só se não veram depois só se não veram depois mas também foi num momento quer dizer isso foi quando eu tinha 17 anos não, menos 16 portanto estas duas coisas não estavam muito bem misturadas os dois tipos de sentimentos diferentes a nível do que é uma grande amizade e o que é que são sentimentos românticos por outra pessoa portanto portanto para mim partiu melhor o o sentimento romântico tem que ter por base ou teve-me por base uma amizade muito forte um sentimento de amor fora do romântico eu eu queria trazer aqui uma ideia até por uma coisa que a Catarina disse eu acho que o amor romântico talvez por por causa do que do qual que nos é ensinado portanto vamos pegar aqui na pessoa média que viva onde nós vivemos mais ou menos tem também uma expectativa de base ou seja por exemplo eu gosto muito dos meus amigos vamos chamar amor porque pelo menos para mim não diferencio muito claro e por uns têm uma atração e outras não eu acho que começaria a chamar amor romântico quando eu começo também a ter uma expectativa de que quero fazer certas coisas com essa pessoa não necessariamente sexuais mas passar muito tempo eu não gosto muito da expressão de fazer nenhum mas mesmo que seja uma coisa mais afartada não no sentido de caso mas pode ser um projeto de meses ou seja é a tua vida durante aqueles meses exatamente é isso mas eu acho que está muito ligada esta expectativa de querer fazer essas atividades quando tu quase escolhes aquela pessoa para isso mesmo que não seja conscientemente e na tua perspectiva Francisco já lá vou deixa-me só colocar-te mais uma questão e qual é quais são os teus pensamentos sobre essa ideia de crescerem juntos como tu e a Beatriz cresceram basicamente desde a adolescência até por acaso é que acabou por ser bastante houve momentos de bastante alteração individual por exemplo quando fomos não tínhamos afastado houve uns meses ela teve em mestrado dois anos fora eu tive seis meses e assim foi um tempo de grande desenvolvimento pessoal pós dois mas depois acabado isso e nos encontramos acabamos por continuar a relação que tínhamos mas nos moldos já diferentes e a partir dessa mudança acabamos por ficar mais unidos por assim dizer acabou por ser uma parte difícil no nosso relacionamento mas a partir daí acabamos por nos compreender melhor ao menos já sabemos que certas adversidades conseguimos passar e acabou por fortalecer muito essa a nossa relação portanto eu diria que as mudanças são naturais ao longo da vida das pessoas e pronto aquelas que tive foi natural mas conseguimos manter mesmo mudando e acho que é aí que torna relacionamentos mais fortes por assim dizer ou no meu caso estou tornando certo a resposta à pergunta é que eu concordo com as minhas colegas de painel sobre a não distinção entre o amor no geral de todas as formas mas identifico claramente um amor aquilo que é um amor romântico para mim que é a ideia de que há um projeto de vida há há um compromisso de passar tempo e tomar decisões mutuamente benéficas mutuamente às vezes não são mutuamente mas que sejam que vão sendo no longo prazo que eu me distancio um bocadinho e por acaso é curioso que eu tenho interrompido para fazer esta pergunta e tu senhas dado a resposta é que eu não acho que tenha que haver uma uma configuração estável da relação da forma como nós estamos a falar pronto isto pode ter que ver com outras questões já a discutei aqui de monogamia ou não monogamia mas não só mesmo da configuração da forma como se está do sítio onde se vive de se dormir por exemplo uma coisa que a mim não me atrai nada na perspectiva de um relacionamento e que muita gente atrai é partilhar a cama com uma pessoa já sabia que você ia dizer isso não pá muitos dias sim na maior parte dos dias não mesmo mesmo o próprio quarto e portanto eu acho na minha perspectiva sim tudo certo mas há uma série de sim tudo certo ou seja a existência de um amor romântico distinto dos outros em tipo não é grau ou seja não é uma escala crescente onde depois o amor romântico é maior não é um amor diferente porque se vê uma continuidade tal como existem mas existem amizades que têm características femininas ou depois a partida desse projeto de vida mas tu mencionas concretização não é possível tu sentires amor romântico por alguém com quem não concretizaste com quem nem sequer testaste as águas não para mim não pois ok para mim não para mim também não não acho na cultura normal não é tu muitas vezes estás apaixonado e isso para mim é tesão é tesão tipo pode ser intelectual emocional mas para mim isso é tesão mas eu sou uma pessoa eu sou eu sou eu sou muito vulnerável no geral ou seja eu exponho-me muito eu converso ouço e procuro ser ouvido o meu baseline já é muito elevado mas ali há um tampão muito grande e tem que e tem que ser alguém que me com quem eu me possa sentir confuso confuso confortável confuso também confuso ou agora confortável para para ultrapassar isso isso vem de quê? tem uma amizade muito intensa como falava de uma questão muito prolongada eu na minha reflexão interna eu penso e estou em paz com isso acho que essa parte é importante se alguém pensar como eu é arranjar em forma de estar em paz com isso se algum dia eu vou tê-lo porque eu não tenho se eu viver a minha vida assim isso eu não vou forçar em não andar à procura eu gostaria eu acho que a ideia de teres alguém com quem de forma muito aberta e transparente que estás a construir algo é super atrativo então hoje não estiveste apaixonado sim não mas voltar a estar eu estou a dizer voltar a estar porque as condicionantes para isso tendo em conta este tampão do que eu falei são muito elevadas tu tens de olhar para isto de uma visão probabilística sim estou a olhar eu estou a racionalizar visão probabilística é a probabilidade é muito baixa tendo em conta mas depende dos teus comportamentos também não é? há formas de o potenciar ou a que está uma forma de potenciar acho que tens de começar a fazer test drives que é um problema não é? ou seja imagina tu tens primeiro tu tens de garantir que conheces eu faço um test é isso pronto mas é é aí que eu estava a tentar chegar ou seja acho que tens de garantir tu quem tiver o interesse em ter uma quadra e aí ou porque já veste a entender e eu estava estava a pensar e ele vai dizer isto e enfim não tens de garantir se calhar depois em situações que te exponham muitas pessoas diferentes sim lá está para garantir vamos supor que em média vamos supor 1% que deve ser menos das pessoas que tu conheces que tens interesse dessas ou algumas vão estar disponíveis dessas ou algumas é que vão é que tu vais passar de um primeiro date então tens de ir experimentando eu cheguei à conclusão que é o oposto tens de fazer um crivo anterior a isso exposto a muito menos test drivers e é assim não vamos pensar tentando levar a tua analogia eu não gosto no que toca sentimentos amor principalmente relações eu não gosto de analogias nomeadamente as que envolvem carros mas vou continuar a tua porque é que eu hei de ir ao stand da Renault da Mazda da Honda não sei o que pronto eu não quero eu vou na minha perspetiva agora que já já terei feito parte desse percurso é ok eu quero aquele carro eu leio o folheto antes mais ou menos para eu estar enganado claro mas eu não estou a dizer para tu sair sem critério nem para conhecer as pessoas sem critério não te adianta nada tu seres uma pessoa que gosta de coisas mais nerd e is de tentar encontrar um match num sítio não tem espaço na cama porque vamos ter que terminar não sei porquê mas continua continua não é isso não mas é isso não tu tens sim de querer um carro antes então olha agora há muitos há muitos serviços uma conhecida minha até vai abrir nos próximos dias um serviço é o serviço de jantar com desconhecidos mas aí aí depende o crivo não está a ser posto por ti está a ser posto pelas pessoas que querem o serviço mas o crivo natural porque alegadamente é feito um um crivo ah naquele caso acho que não não faço ideia pronto mas isso é o que eu acho que tu não deves fazer isso é ir sem crivo peraí mas o crivo quando é bem feito é muito bom sabes que o match.com antecedente dos tindas desta vida os casamentos gerados no match.com têm uma longevidade muito superior aos dos restantes já fizeram já fizeram na mesma altura sim no período no auge do match.com foi tipo 2006 2012 mas havia outros feitos de encontros sim havia muito o que eu pedi não sei o que o match.com tinha uma formulação específica qualquer e pessoas que se conheceram pronto em bares no museu todos os típicos tradicionais mais os outros sites o match.com supera tudo pronto então se calhar fazer a resposta está aí pronto querem não sei o que é que se faça aqui quer dizer podemos interromper e já regressar a conversa está boa por mim regressando já regressamos vou só tratar ali da cama até já de regresso depois de uma curta pausa para um café e um cigarro como se dizia anteriormente na rádio de notar que está de volta o meu colega da rádio João Paulo que regressa do seu estágio nas manhãs qual é que era a rádio que eu estou atribuindo da Renascença ah é da Renascença ele rezava ele rezava sim exato ele fazia as manhãs da Renascença e o terço ao final da tarde era o próprio padre agora também nomeias ao programa da Joana Marques isso ou seja meteram-me essa peta daquela vez que nós falámos no Discord lembram-se depois foi depois que se conheci eu é que não me esqueci foi uma boa peta não foi? foi eu estava entusiasmado nesse dia mas depois eu não consigo manter a mentira e da última vez que vim aqui inventaste que a tua mãe descobriu o podcast e que estava fodida contigo que já não falava contigo há não sei quanto tempo descobri as merdas que tu dizes aqui no podcast e eu fico registado e eu o tipo não não é verdade não estou a dizer e tu disseste tudo é verdade sei que é eu fiquei a acreditar depois cheguei a casa vi e eu isto é tanga agora sei que é tanga como é que começaste a ver o podcast? foi mesmo no início e só no episódio 100 é que descobris que ele era o trabalho opa não mas aquela mentira em si para que é que ele está inventando isto podia ser mesmo verdade eu sei lá podia ter acontecido naquele momento porque é que as pessoas mentem amigos? as pessoas mentem porque sou apaixonadas as pessoas mentem por vários motivos o primeiro motivo para mim é o mais válido diversão sim para mim é o mais válido a mentira tem que ser divertida se a mentira for triste se a mentira for prejudicar quem a ouve isso é uma má mentira podemos concordar? se a mentira for divertida a não ser que te beneficie o suficiente para contrabalançar esse perjuízo não não posso se tu estás a prejudicar alguém com a mentira olha lá prejudicas sempre de alguma forma se tu disseres ou tu despediste-te recentemente se tu disseres ao teu chefe desse trabalho que tu adoravas não é? olha estou doente não vou hoje certo? era uma mentira hipoteticamente certo mas tu tinhas coisas mais interessantes para fazer eu nem preciso dizer o que é que tu terias para fazer porque qualquer coisa para ti era mais interessante do que aquilo é uma má mentira? não é uma mentira infaduinha ah ok pois aqui estou floreando pois há toda uma nuance do que é que é uma boa mentira vou dizer as mentiras podem ser ótimas histórias normalmente as histórias são sempre muito aborrecidas histórias histórias tipo olha passou-se isto comigo estás a ver? pronto metes ali um toppingzinho eu sei o meu pai é perito nisso estás a ver? e para fazer pessoas sentirem-se bem e isto aqui podemos ter grandes discussões sobre isto não falo mas a verdade as pessoas não gostam da verdade as pessoas gostam da sua verdade estás a ver? fi gostas do meu cabelo novo? gosto gostas das unhas que eu fiz? para as mulheres não são todas as mulheres obviamente mas a unha é uma coisa que as mulheres normalmente quando fazem gostam que gosto, gosto se tu disseres não gosto estás a ser má pessoa estás a ser rude e a cena é essa é que a pessoa provavelmente até vai levar a mal tu estares a ser sincera ou seja tu estares a dar o teu melhor conselho e isso aí é que também se calhar leva uma pessoa a mentir porque é verdade não quer que a pessoa fique magoada ou chateada não sei porque a sinceridade facilmente passa a eu vou dizer rude não sei outra palavra rude tu podes ser estás a ser a pessoa mais honesta do mundo mas podes ser vista como alguém rude eu prefiro pronto te gosto te gosto te amo de giras te amo de giras te amo de giras te amo de giras tão fantásticas tipo mas eu não posso isso às minhas amigas amigas ou não? eu faço isso a toda a gente sempre que se estás assim nesse tipo de ofensas tens uma escapatória fácil pois tu com a tua capacidade de florear vais dar a volta de várias maneiras que é se te deixa confortável e feliz estás contente eu também estou isso é horrível se te deixa confortável principalmente se é uma coisa importante vou dar-te um exemplo de algo até um bocadinho mais gravoso uma vez uma pessoa muito próxima de mim arranjou um companheiro novo correto fez questão de eu apresentar a um grupo do qual eu fazia parte no final desse jantar pronto ou então gostaram do Arnaldo e ninguém conseguiu mentir ninguém tinha achado piada o Arnaldo era só um pãozinho sem sal faz-te feliz não faz? então o que importa isso é mesmo podre te dizer mas é verdade é uma omissão é uma omissão isso é importante demais se calhar para vocês mentirem nesse aspecto porque não sou a campo com o Arnaldo o que é que se me importa? não, se é tua amiga importa para mim é importante ainda por cima fez questão de criar ali um momento formal e de pedir feedback para começar tu para perguntares a alguém o que é que tu achas da pessoa com quem eu estou já por si só partes do pressuposto que não estás bem, 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 bem confiante naquilo ou então tens autoestima suficiente para saber ouvir um não gosto e tu pensares não, mas é mesmo fixe se é que não sabes do que estás a falar mas por que raio é que tu tens que imagina porque tu é que perguntaste não é? tu é que criaste a situação porque tu é que está gastado para tu perguntares portanto tu é que tens teu suporte para aguentar com a resposta mas acho que as pessoas não têm muitas das vezes as pessoas querem ouvir o que querem ouvir ai sim gostei muito o Arnaldo é grande e estás mesmo feliz tu quem me dera ter o Arnaldo é sim é verdade não, mas é uma falsa dicotomia mas diz aí desculpa ia dizer que é verdade que na maior parte das situações se tu deres a resposta que a pessoa quer ouvir é normal que a pessoa vai ficar mais satisfeita com isso mas eu acho que se tu deres se tu fores pronto disseres aquilo que a pessoa não quer ouvir ela se calhar vai te respeitar mais por isso e vai ficar se calhar agradada e eu pelo menos gosto de pensar que eu sou assim para as pessoas que me dizem se calhar algo que não é aquilo que eu mais queria ouvir pronto e se deres a omissão que eu mencionei protesto porque a intenção da pessoa eu acho que não precisa de ser nenhuma nem outra das que foram aqui expostas pode ser só eu quero conviver com esta pessoa e convosco no futuro isso é algo que seria importante para mim e portanto estou quase a tentar aqui criar um cenário vocês acham que isto é possível sentem sentir aqui alguma empatia há outros motivos o que há muito eu quero ser aceito eu quero estar integrado e eu quero encontrar aqui um ponto de comum eu sinto algo romântico para esta pessoa que estou a construir qualquer coisa portanto ela vai passar a fazer parte da minha rotina vocês também encontram aqui um ponto de conexão mas muitas vezes nós também queremos feedback externo para tentar perceber se nós temos um viés em relação àquilo que estamos a perguntar não é? ou seja vamos supor que eu faço unhas não só para mim e para eu me exprimir não faço para eu sei lá demonstrar a minha personalidade através das unhas não sei muito bem mas eu faço isso para ser aceito e ninguém gosta das minhas unhas possivelmente eu com o tempo vou adaptar-me acho que o exemplo das unhas é pior do que o exemplo do Arnaldo porque imagina que eu estou com o Arnaldo e as pessoas não gostaram dele e acham que ele é mau para mim eu preciso que as pessoas me digam para eu ter outra perspetiva e eu próprio repensar sim mas isso ser mau para ti isso tem que partir logo uma pessoa ser mau para ti mas tu podes não ter essa consciência mas isso todos os amigos é que têm que dizer e ele é um otário ele está a fazer gaslighting é uma coisa que se diz hoje em dia tipo ele vai ele está a fazer mal ou é manipulador mas isso é desagradável de te ouvir sim mas outra coisa é tu teres um pãozinho sem sal não isso aí no semente isso no semente que isso é está a critério isso aí atenção se este gajo é um cabrão ou se este gajo é isto tipo e se for só que sendo ele é um pãozinho sem sal eu não sei o que vês nele será que não encontras alguém que te satisfaça mais mas isso não cabe a ti só que tens que ir ao mercado isso não cabe a ti se calhar um pãozinho sem sal até é o tipo de pessoa ideal para aquela pessoa não sei mas foi ela que perguntou lá está claro mas há parte imagina há amigos de Deus que têm namorados ou namoradas que tu minha nossa senhora não vou tomar café contigo não é porque tu a causa é porque vem um atrelado atrás eu não quero aturar o atrelado é que acontece acontece somos todas pessoas não temos que nos dar bem com todos ouviram amizades do castro que está sempre acompanhando é mano tipo agora se tu Rita não tragas mais aquele gajo já Rita caga no André acertei no nome? não tenho não tenho acho que é diferente acho que a minha opinião é irrelevante exatamente irrelevante não é eu acho que sim quem determina se a tua opinião é irrelevante ou não é a pessoa que te pediu não mas eu minto sempre nessas situações tipo é fantástico ser humano de excelência depois quando determinam que grande atone mas a verdade é tipo nunca gostei de ver pois eles voltam e tu ficas a ser o mal da vida talvez talvez por isso é que não tenho muitos amigos mas depois ele volta a dizer não ele fantástico sempre as fez não mudou ele mudou muito sim no caso ele fez-lhe bem ter estado afastado porque de facto quem ouve ontem era uma merda hoje não mas porque também às vezes teve uma epifania reconfigou as pessoas mudam-se é assim nós temos sempre todos os dias nós temos os mudos diferentes se calhar apanhas-te no mau dia não é? eu hoje posso te responder a uma pergunta eu hoje posso te responder a uma pergunta de uma maneira e amanhã a de outra e tu vais dizer ah, as troca-tintas não hoje estou triste então se tu já tens tantas artimanhas para te safares podes à partida dizer olha, não gostei muito mas se calhar eu estou no mau dia ele está no mau dia traz outra vez ah, sim, me apanham nessa ah, eu fujo dessas na boa não é isso que me tirou o suan e a pessoa diz então todas as sextas feiras estão a café olha, mas gostei muito da vossa definição de amor todos diferentes todos iguais como é que é para ti, Castro? eu não tenho definição de amor amor não existe amor é uma aqui não é definição de amor é como é que distingues amor romântico dos outros tipos do amor de amizade? dos outros tipos pá, amor romântico é uma coisa rápida tipo, é mais rápido amor de amizade amor de família é uma coisa que requer requer dias, meses, anos requer uma convivência muito grande mas tu não achas que não sei mesmo ou seja eu consigo conhecer uma pessoa não ter interesse romântico e ficar apaixonada por ela sem tirar a parte da paixão romântica ou seja mas pensar se esta pessoa mesmo fixa eu quero mesmo ser amiga dela então passar muito tempo com ela sem ter o lado romântico acho que isso pode acontecer ou é mesmo uma coisa lenta? pode acontecer se o que podes curtir o é atenção eu acho que existe duas uma diferença entre paixão e amor acho que paixão é uma coisa tipo quase arrebatadora que tu só quer estar com a pessoa e falar com a pessoa e mandar membros de gatos à pessoa estás a ver? é isto depois acho que existe amor e o amor tipo muito dificilmente o amor tem uma merda fodida o amor tem uma merda fodida é que o amor tipo está ali no limite do ódio muitas das vezes a paixão já não está na minha ótica a paixão está tipo amizade e ódio amizade e ódio acho que o amor é isto e rapidamente se transforma em ódio se as pessoas não souberem gerir o que é que estão a sentir por isso é que tens muitas relações que terminam as pessoas de vida normal perceba que tens divórcios chatos tens end merdas complicados porque lá está não há uma paixãozinha vou ali muito investimento emocional mas eu acho que quando tu amas uma pessoa seja ela de que tipo for obviamente nós falámos sempre a nível romântico é uma jornada é tipo uma há muito mais amizade do que o resto percebes? tens que preservar na mesma forma como o vês tens que preservar uma boa relação de amizade e depois o resto é o que é que tu achas que é o resto? pá sei lá tu muitas vezes pelo menos eu tinha essa ótica quando as duas pessoas estão juntas sendo a sexual tem que estar sempre ativa e acho que se confunde muitas vezes a vontade de estar sexualmente com a pessoa isso normalmente é sempre no início há muita vontade muito grande mas depois existe um estabilizar e depois há uma coisa tipo que já não é quase que forçada é uma coisa muito mais natural e muitas das vezes o que acontece já aconteceu comigo a relação não está muito fixe mas a cena sexual parece que cresce e depois ao contrário a relação está muito boa e a cena sexual parece que deixa um bocado ter a estar ali ou seja não é uma coisa muito linear uma coisa que o fluir muito que está sempre a fluir e está sempre com novos componentes mas o importante de uma relação tipo é amizade é tu dares-te mesmo bem com a pessoa e respeito amizade respeito e quando se tem isso e depois tentar perceber o outro lado da pessoa estás assim porque e também retirar as partes de ti para a outra pessoa também poder subir e nunca estares constantemente só a tirar dela mas isso não é algo que se faça num amor de amizade amizade, respeito sim mas o que existe em amizade se tiver o componente romântico mas o que é que é o componente romântico? é o componente que queres estar com a pessoa queres partilhar coisas queres partilhar tudo com a pessoa queres te envolver sexualmente com a pessoa queres fazer um gafonézinho à noite com a pessoa é uma cena que eu com amizades nunca tive é tão simples quanto isso se eu tivesse isso com uma pessoa isso para mim já era amor não era só amizade não era só tipo um amigo meu ou uma amiga minha não tipo uma pessoa que eu nem preciso pôr rótulos mas é uma pessoa que eu quero que esteja na minha vida hoje daqui a um mês e daqui a um ano e se calhar daqui a dois mas daqui a dois é até então temos que introduzir aqui um terceiro tipo que é retirando a parte sexual acredito e espero o animal de estimação o que é que tem? amizade amor de amizade animal de estimação amor romântico o que tu descreveste para o amor romântico retirando a parte sexual é o animal de estimação menos enviar mimes menos enviar mimes ele é o próprio mime porque ele está sempre enviar o gato dele não bro acho que tipo imagina não são amores diferentes sei lá mas é muito sério mas sente-se as diferenças às vezes não é fácil não é fácil estamos aqui com números e palavras acho que tu quando estás com uma pessoa e sentes que esta pessoa tipo pá tenho que tu pá está tudo certo há coisas que eu não curto mas isso é vida se não me andava a vir uma boneca pá tens que saber tens que saber tipo tu sabes mas tens que uma das merdas que nunca me disseram era o quanto tens que abdicar de algumas coisas que tu nem sabias que tinhas que abdicar em princípio porque não sabias que se é que as tinhas está tudo bem isso é tipo importante mas acho que tu sentes isso eu acho que não é sentes que se quer estar com a pessoa e se quer estar com a pessoa vai estar com a pessoa e vocês acham que essa distinção pode ter a ver com a necessidade de agradar ou seja se calhar quando nós falamos de amor com amigos nós com os nossos amigos tipo acho que temos mais tendência a ser 100% verdadeiros enquanto é assim numa relação não é que não seja o que acaba por acontecer mas se calhar no início esta distinção faz-se por nós sentirmos aquela necessidade da pessoa gostar de nós também enquanto que se calhar na amizade tu estás tão tranquilo não sequer pensas nessas questões não sei pergunte-vos eu eu mudei um bocado o meu chip da forma como eu estou quando eu percebi que se a pessoa com quem eu estou se fizer uma merda e se alguém que vem à minha casa que eu tipo ai três vezes na minha vida se fizer a mesma merda tipo partir um copo e eu com a pessoa com quem eu tive tipo três vezes eu vou tipo ah não me preocupo tipo acontece e com a pessoa com quem eu estou tipo foda-se partiste um copo e fico logo fodido com uma merda que é estás a ver quando eu percebi que isso acontecia eu fiquei tipo foda-se vou ficar fodido com quem eu não conheço e me parto um copo não é e eu acho que isso do que partir o copo é o mínimo mas depois tu passas isso para tudo que é merdas que as pessoas te fazem tu ficas tipo ah não tem mal tem mal tem mal tem mal mas depois a pessoa faz tu foda-se tem que ser ao contrário eu acho mas ele melhor que eu sabe que ele é noivo tem que ter uma relação dura muito mais duradoura eu acho que uma das coisas mais importantes é em relações românticas não nas outras mas mais nas românticas caras por passar mais tão com a pessoa é mesmo compreensão no geral discussões já há sempre e depois já há sempre coisas que partem para a discussão mas eu estou a tentar e já há muito tempo tentar a dizer quando uma pessoa começa a ficar exaltada a dar para parar e aí fazemos discussão é amanhã 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 arromoçamos isto e assim uma pessoa já não diz coisas no calor do momento funciona muito mesmo mas podes fazer coisas mais manipuladas isso funciona em gai mas eu já pensei eu já pensei nisso nessa merda mas eu acho que pode haver um problema grande nisso é que depois tu vais pensar sobre o assunto e depois vais vir com argumentos manipuladores muitas das vezes estás a ver? e isso é uma coisa que eu prefiro que a pessoa você está ao mesmo nível? é? sim não, não mas eu prefiro que a pessoa tipo pá que exploda uma beca acho que isso é importante do que depois vir com merdas que eu tenho que tipo ai ama-te tens razão estamos agora aqui num confronto quase de ideias do que propriamente tipo olhar para o assunto estamos tipo a ver outras merdas que não bro é só isto é só ser fora do timing faz como que tu depois quando agora sim vamos ter uma conversa querida e tu começas a tentar pensar no que é que aconteceu ontem e já não estás com umas emoções à flor da pele portanto nesse aspecto até pode ser fixe mas por outro lado parece que já estão ali a discutir sem haver razão para discutir ou seja não sei explicar não estás ali essa é beleza mesmo essa é beleza depois descobres que não havia motivo para discutir tipo o copo que queria que aqui eu partiu a pessoa começou a ficar chateada mas tu não sabes se naquele tempo em que tu estiveste arrastado a outra pessoa está ali a matutar e a bater mal mesmo por causa daquilo porque quer mesmo falar daquilo e ok depois no dia a seguir se calhar já meio que eu sinto que esse tempo todo que se dá para a discussão é quase vencer pelo cansaço porque tipo sei lá já passou tanto tempo para voltar a voltar é quando tu entras numa discussão contínua também também pode ser assim não tem fim eu proporia um modelo misto ok que é tu aceitas a discussão no momento em que ela vem com a compreensão de que o Álvaro falava claro acho que desenvolvi mais ou menos essa capacidade no geral das minhas relações interpessoais que é quando a pessoa se exalta e quando sei que estou exaltado nunca leve tudo ao limite mas é perceber o que é que aquela porque é que aquela pessoa está a dizer aquilo de onde é que vem de que estado emocional de que histórico de que outros fatores que eu conheço eu imagina que não conheço tudo que normalmente é o caso aliás é sempre o caso mas depois fazer quase um dia verifico precisa ser no dia seguinte mas olha vamos falar sobre aquilo que aconteceu essa conversa costuma ser fixe essa conversa é fixe só que eu não acho que essa conversa deve existir para não existir aquele escondido do momento porque eu acho que as dinâmicas individuais se quer depois ganha faz com que tu verbalizares faz com que tu tenhas mais clareza mas há pessoas que verbalizam tudo errado ou quando estão exaltadas que até verbalizam bem nas coisas e sabem expressar só que chegam ali a um determinado ponto pode ser disso que se torna uma discussão quando dá o clique vai tudo errado e se essas pessoas não souberem pedir desculpa por exemplo é isso fodeu é isso sim porque depois às vezes nesses momentos uma pessoa diz algo que se calhar não quer dizer ou naquele momento até quer dizer mas depois apercebe-se que não devia ter dito mas não tem aquela cena de olha que foi uma merda vou ter que reviver um bocadinho este momento de tensão então para não reviver não vou pedir desculpa e aquela pessoa vai ficar só com aquela ideia e nós não vamos mais retomar isto e pronto vai ficar magoada e um bocadinho aqui um bocadinho aqui um bocadinho aqui pronto acho que está o caldo entornado é eu normalmente eu sou sempre nós somos grandes gurus desculpa eu normalmente quando estou no exaltado é só os 4 ou 5 palavras e estou-me a cagar para quem tem razão não quero saber quem tem razão foda-se puta que pariu não nunca são nunca são insultos para o ar mas eu nunca nunca quero saber quem tem razão porque tem razão nós estamos aqui a competir um com o outro mas não é uma competição há vezes que eu faço não tens razão mas há outras que a razão é tão que nem se tens a tua razão ou tem a minha razão eu não te vou pedir desculpa por isso senão também é aquela merda se estás sempre a pedir desculpas também as desculpas perdem por isso eu entendo percebo se tu me entendes a mim vai dormir e amanhã entendo tipo não percebe claro claro eu vejo isto pela razão dos meus vailhotes os meus vailhotes nunca fizeram nunca andaram sempre puxaram a merda para o mesmo lado tipo estou juntos há 40 anos peraí não estou 30 anos 30 e alguns não sei estou juntos há muito tempo já e nunca puxaram nunca foi sempre nunca nunca mesmo em discussões nunca foi tipo puxar para um lado puxar para o outro puxar para um lado puxar para o outro não foi tipo sempre discutiam porque cada um tinha uma visão diferente das coisas mas no final ninguém ganhava porque eu diria eu dizia isso apesar de que a mãe então quem ganhou estávamos lá mas a ficaria o pai hoje foi-se bem no primeiro round mas depois não aguentou isto é uma split decision mas é tipo acho que isso é que também é um casamento que dura tanto tempo acho que também nós olhamos para as pessoas e vemos exemplos nas pessoas que nos são próximas se eu vejo uma coisa que resulta entende? eu sei atenção eu não tenho que fazer aquilo eu não tenho que fazer um copy-paste daquilo e passar para mim porque eu sou completamente diferente deles até porque eles são muito católicos e também acredito que estão juntos no casamento ainda porque em momentos se calhar mais conturbar difíceis eles por serem tão católicos mantiveram-se juntos estás a ver? porque aquela merda do sofrer e o divórcio e depois ir a chupar a pila ao satanás essas merdas eles batiam mal os dois com isso por isso acho que se mantiveram juntos durante este tempo todo mas não cria esta imagem na cabeça mas mas sim eu acho que e ao isso eu retiro essas coisas todas de mim mas passo o que é bom que é tipo são duas pessoas que estão a construir uma merda e tu se estás a construir as bases e tal gajo já faz o telhado pronto o telhado vai cair tem que ser as bases as merdas todas direitinhas e depois até pode cair estás a ver? a casa pode ser feita em Marrocos ou na Síria e aquela merda treme muito ou em Gaia em Graia nunca tremeu pode cair mas pá é mais difícil cair assim é o que eu acho tem mais nada a dizer não eu concordo com isso e claro que tu estás a falar de uma relação específica que eu desconheço eu só acho é que a longevidade não é propriamente o atestado de que olha resultou porque nós estamos casados há 50 anos não percebes? não é longevidade propça a tua boa sim não é longevidade mas é a forma como tu estás junto com a pessoa claro percebes? é isso que eu estou a dizer estás a falar de uma relação que tu conheces e eu ex não só que tu não é pela longevidade o que tu dizes isso é por outras questões assim se elas fossem miseráveis um com o outro eu próprio dizia meto uns papéis pronto claro senão eu vou vos drogar e vou assinar por vocês mas sobre sobre a questão de ter razão ou não isso depois depende de toda a gente e de quem está disposto a viver com um certo nível de incerteza sobre a forma como lidar com situações futuras e eu vou porque aqui falo por mim para mim não é importante debater quem tem razão é importante que se chegue a uma razão comum percebes? é não teriam razão para mim é perceber onde é que nós nos podemos encontrar que é para no futuro isto algo semelhante surge eu vou sentir uma emoção da mesma índole tu vais sentir alguma coisa também parecida e nós já sabemos como é que resolvemos isto anteriormente e assim é que tu constroes para o futuro para mim eu não consigo viver ok tivemos uma discussão mas nenhum de nós tem razão vou aceitar que tu tens a tua e eu tenho eu tenho a minha e vamos e vamos seguir e manter e manter e ser dois seres humanos gostam muito do outro nesta maneira tenho muita dificuldade em lidar com isso mas não é só da minha parte isso provoca um afastamento tipo olha já não tenho um percurso contigo porque não estamos a comunicar quando é que nós queremos ir diz desculpa já tinha exterminado em cima disso ou seja acho que o que tu dizes faz sentido mas antes disso eu acho que deve ou seja se não houver responsabilização há responsabilização para os dois eu acho que há outra forma de fazer isso que é admitir os dois onde é que erraram porque imagina que existe uma discussão há um debrief e tu tens a pessoa que diz olha se calhar pá não devia ter pegado no copo porque eu estava a olhar para o lado e baticou na parede e não o vi e a outra pessoa vai responder tens razão mas eu também se calhar reagir de uma forma que foi que não foi proporcional ao facto de teres partido o copo e então nenhum deles sai por cima acabam os dois com empatia mas eu também entendo que ignorar só o problema e porque aqui não tem a ver com razão tem a ver com admitirem os dois o que é que correu mal e efetivamente saberem e saberem os dois como reagir no futuro para que ao longo do tempo essas situações aconteçam cada vez menos mas a maioria das discussões são merdas que não fazem sentido nenhum que é mais ou menos tensões acumuladas durante os dias quando são coisas sérias é uma coisa quando são coisas tipo eu não tenho eu não consigo se pá se me venham com conversas temos que falar sobre não temos não temos coisa eu não quero jogar FIFA muito obrigada eu não quero estar a discutir isso vamos mas isso está mal já viste como é que a outra pessoa se vai sentir se está a tentar não sabemos está mal não invalida mas porquê para mim porque a outra pessoa porque a outra pessoa para mim não está mal para mim acho que é importante as pessoas falarem quando querem falar mesmo vivendo com a pessoa claro mas tu podes estar só a fugir ao problema porque achas que a pessoa depois vai se cansar de andar atrás e assim nunca vão ter que falar daqui mas normalmente mas isso é porque também tu depois escolhes a pessoa com quem tu estás com base em saber que a pessoa também funciona e percebe porque é que tu és assim não é? sim porque é que tu não vou não vou agora fazer uma roleta escolher olha esta e agora esta pessoa aqui vai ter que ser vai ter que entender aquilo que eu não é tu estás com a pessoa a pessoa parte por suposto que te entende como tu és ou tenta entender como tu és claro mas tens de fazer um bocadinho de esforço se aquela pessoa quiser falar contigo sobre uma situação que pronto que acha que não correu tão bem ou assim e tu olha quero jogar playstation não vou falar contigo agora olha resulta então foi é por isso que depois as pessoas ficam malucas depois ele fica espinhado porque teve que interromper claro que pronto uma coisa é tu dizeres pronto estou a acabar um jogo vou seguir a falar agora vou ligar agora mas porquê que não podes falar porque é que eu não quero olha então mas tu vai também validar a outra pessoa não não estou estou a validar a minha saúde mental naquele momento e estou a validar também a saúde mental dela naquele momento porque eu não vou ser um bom ouvinte mas então e quando é que é o momento mas tu então eu não sei que tu me digas então não podes falar agora podes falar agora não sei que tu me digas que eu sei que naquele momento não consigo falar mas mais tarde sim eu vou acho que já estou com a cabeça pronto mais virada para aí já podemos falar sobre isso agora se tu me disseres que dizes isso e o assunto fica por aí não é mesmo chunga para a outra pessoa acho que sim pá depende eu não tenho pá eu tenho eu acho que tenho sensibilidade e eu acredito que essas conversas só te iam enriquecer tu não te ia apetecer mas tu visses que a pessoa estava com empatia a tentar resolver uma coisa que se calhar vocês dali para a frente aprendessem com aquela situação só para melhorar tu ias gostar para essa conversa pá não sei eu vou dizer uma coisa eu sou uma pessoa que tem uma discussão de 4 em 4 meses por isso eu estou webem na média por isso as coisas estão bem eu não discuto por merda nenhuma sim mas porquê que não podes não tem problema nenhum discutir a não ser que seja não é pronto eu vou dizer qual o problema da discussão o problema da discussão é o seguinte isto funciona a maior parte das pessoas que eu conheço é assim estás a discutir com uma pessoa dás o teu ponto se o ponto não vai de contra àquilo que a pessoa quer ouvir vai haver um contraponto ok troca de argumentos estás a ver por norma ou a pessoa está mesmo ou farta de tu ouvir e vai estar a razão ganhaste sim tens razão e vai acontecer que tu daqui ou duas palavras faz a mesma coisa e depois a pessoa vai ficar fodida e depois a pessoa vai se afastar ou então vocês dois como a Mariana disse bem arranjam ali um termo comum que é eu reagi fui uma besta por causa disto mas porque tu fizeste isto eu não curti e a pessoa vai não disse nada disso é horrível ela disse não disse nada disso não é porque tu fizeste eu só fiz isto porque tu fizeste isto mas eu não te ia dar a oportunidade não mas é mas é não eu explico eu explico atenção mas pode ser a pessoa fizeste isto eu não gostei e a pessoa vai dizer eu fiz isto por causa disto e disto imagina vamos um ponto mais se a pessoa não tu queres que ela admita a responsabilidade não é por mais nada também mas tu não vais dizer não é por falhar a luz em tua casa certo mas imagina tu ficares fodida com a pessoa por causa da pessoa mas tu estás a atacá-la não estás a trazê-la para o teu lado porque eu acho que o problema o problema das discussões eu estou a dizer que eu fiquei fodido porque tu tiveste esta atitude não é tão atacá-la e eu fiquei chateado porque tu ou disseste isto ou comportaste-te assim sim mas tu disseste desculpa eu fiz isto não devia ter feito mas foi porque tu foi com isto é para a pessoa entender que eu fiquei assim porque a pessoa fez isto mas essa não é a conclusão sim mas não é a minha conclusão a conclusão é cometemos as terras da hora em diante não vamos cometê-los certo há são reações quando eu digo tu fizeste isto ou disseste-me isto eu não gostei reação ação a pessoa vai entender o porquê de eu fiquei fodido e não vai repetir pelo menos nos próximos 6 meses mas a pessoa já sabia nós estamos a falar da conclusão da discussão a pessoa já sabe porque é que está a discutir mas por mim nunca são comigo nunca foram com os meus pais nunca são são sempre coisas tipo estás a discutir porquê a maior parte das pessoas depois chega ao final se calhar está a discutir porquê nem sei porque começámos a discutir mas depois mandei-te isto à cabeça mandei-te isto à cara mandei-te isto à cara mandei-te isto à cara eu paro um bocado no ponto do cáncer praticamente agora eu sinto das questões todas que tive até agora 10 delas foram motivadas por cansados resolveu não estar cansado acontece alguma coisa mal e depois uma pessoa começa a dizer ai nunca faz isto ou lá para pôr fora isto descala-boé mas depois acabou por não ter realmente uma causa a causa é estamos cansados e é por isso quando vejo que estou nesse estado mando a vir com tudo caino é algo do género é tento não transmitir não fazer do alvo do meu cansaço a pessoa com quem estou a falar e é por isso que tendo-se realmente com que a discussão aconteça depois se for mesmo para acontecer mas depois há aqueles temas importantes que esses são só a discutir temas importantes não se fós temas que no final tu nem sabes porque é que começou a discussão já estávamos a falar de a merda que tu fizeste há 3 meses atrás já começámos a discutir porquê isso é que hoje eu não tenho que passar eles cantam nesse ponto se calhar já deviam rever a saúde da vossa relação não, não porque isso acontece acontece com amigos acontece com pai com mãe tu quando estás à vontade com uma pessoa é quando as discussões aparecem é quando tu estás mesmo à vontade com a pessoa por isso é que eu eu não gosto de discutir odeio discutir não tenho paciência nenhuma e eu também acho que eu acho que sei admitir quando faço merda isto fiz errado disse-te isto não devia ter dito e peço desculpa por isto mas eu também digo uma coisa o resto não sim sim o resto não estava certo eu peço desculpa eu digo eu peço desculpa imagina eu tenho uma discussão eu peço desculpa pela discussão mas peço desculpa por ter dito isto que sei que se calhar te magoei e não devia ter dito mas o resto não o resto nós estávamos os dois nisto estávamos os dois nisto estávamos os dois nisto é para discutir é para discutir agora isto eu não devia ter dito mas lá está como é atenção tu disseste uma cena que é verdade quando é frequente quando é frequente tipo aí já mas pá discussões agora está-se vendo discussões a fazem parte e muitas vezes até quando são boas mas tipo aquelas merdinhas de nada tipo aí deixaste a porta aberta bro caguei fecha a porta eu não sei como é que é possível se quer discutir por causa dessas coisas é isso aí também não me sei é o que está por cansaço mas eu vou ser honesto eu acho que nunca discutir assim por cansaço quando vives com uma pessoa tudo é diferente é que vais viver com um amigo teu se teu amigo se teu amigo deixa-te abre a porta do frigorífico e pensa que fechou e não fechou a porta tu se calhar chegaste ao frigorífico foda-se deixaste esta merda aberta e depois o teu amigo vira-se para ti e aí tu deixaste a boca por toda a porta aberta ou por esta é na aberta e depois começa uma pessoa por uma porta aberta ou seja é uma merda de nada mas vocês vivem juntos estão cansados mas eu não vou ignorar tu me deixou a porta do frigorífico aberta a estragar tudo que está lá mas tem a ver com a consequência mas é a forma como tu falas deixa-se a porta aberta claro mas tu vais dizendo não vais dizer foda-se porque se já é a terceira vez de força e pá deixa a mãe a Filipe estamos com o frigorífico não, não, não olha para acaso a cena do frigorífico era com os meus pais que eu discutia muito por causa disso o frigorífico dos meus pais era uma merda eu fechava aquela merda com força e aquilo batia e saía e eu ia à minha vida nem via e ia a seguir por toda o frigorífico estás a ver? sim, sim claro eu estou até a começar no meu grupo de amigos quando nós estamos todos juntos e vamos a uma esplanada etc está tudo ok mas quando é para passar férias juntos porque vocês já estão o tempo todo mas com todos aí a surgir discussões por causa destas coisas mas também olha estás mal à razão caralho é tantas razões estamos bom não eu estou a dar razão que é normal que com a convivência que surgem as discussões e que surgem as discussões e que é quando estás mais à vontade com as pessoas que acabas por... por tudo mas sabes que também olha eu peco um bocado por ser um bocadinho se calhar bruto a falar às vezes mas quase que quase que as pessoas que... estás-te a rir? quase que as pessoas que estão comigo já sabem que eu sou um bocado assim e portanto se eu te sei foda-se lá deixaste tu o frigorífico aberto quer rá-lo que me veste mas não digo isto assim mas eles tipo cago eu sei eu sei eu registrei não vou deixar o frigorífico mas não vou iniciar mas eu já mandei um berro e já estou aí mas depois mas tem que mandar o berro mas isso é problema pois mas depois estás numa situação como o Alvor disse estás num dia cansado num dia que estás chateado com alguma merda um dia que está ali qualquer coisa que vai estar o trigger do nada vivos com uma pessoa já não sei quanto tempo basta tu teres essa reação que é a tua forma de falar claro e a pessoa se calhar olha vai para o caralho estás a ver? claro e tu depois vai e pronto está uma discussão não acham então que o discurso podia ser se calhar merecia sabe o que é mas é poder dizer disso não estou a admitir eu não gosto de mandar pessoas para o caralho não gosto eu fico triste às vezes mas eu ando fico foda eu vou buscá-lo deixa estar não acham que podiam então adaptar o discurso à partida vamos pegar no exemplo do frigorífico e de um parceiro de casa vocês desculpem não estou aqui a pessoalizar sim mas quando sim quando se quando se insulta ou se manda um berro para o ar estamos à partida a dizer eu sou melhor do que tu porque eu fecho sempre a porta do frigorífico e tu não fechas e nunca estamos a pôr as duas pessoas na mesma equipa de olha assim a comida vai se estragar isto é um bocado paternalista não tem de ser mas olhem não não é podia ser mas não é não mas uma questão olha estás a deixar outra vez a porta do frigorífico aberto não é uma coisa que nós queremos podes por favor começar a fechar a porta do frigorífico versus oh puto certo mas isso aí é uma cena muito racional que tu quando estás em piloto automático que é quando estás em casa sem pensar em nada estás só a fazer a viver a existir pegas nisto para se calhar o erro é meu não não é o erro é seu mas não acontece não estás sempre a pensar em coisas não tipo não acontece só não berro porque não pensei sobre isso pá eu às vezes fico foda-se que merda estás a ver e pá e não é nada para a pessoa é só foda-se mas se a pessoa achar que é para ela isso acontece-me aqui no trabalho aconteceu-me trabalho com os meus pais acontecem com os meus pais na minha vida se eu não estou a pensar nas merda estou a ter uma reação olha a primeira vez quando eu moro meio na vida a jogar futebol foi porque eu caí ao chão e disse foda-se puta e por acaso a árita era uma mulher tinha 14 anos expulsou-me e eu fiquei chocado e depois é que me disseram no final do jogo ela pediu-me desculpa eu também expliquei-lhe que eu não fui passe para ela foi tipo uma reação foi tipo eu fiz merda e foi tipo um foi um mal-entendido desabafo mas isso acontece em tudo agora agora vais estar mal-entendido há dias que é mesmo só para fight-ar não é? tu já acordes com aquela merda o IG o IG a primeira pessoa que fala para mim daí subscreverem o Patreon para o caso de poder ir mais vezes ao paintball e não à terapia agora estás energia e está assim acho que sim e dá tiro é um substituto ideal ideal ainda não estamos aqui a falar eu acho que sou da pessoa das mais chiantes que está aqui discute pouquíssimo estou bem eu estou discute pouquíssimo porque vai jogar a Playstation estou bem eu estou para mamar para mim mas isso é ok não posso exprimir os meus sentimentos sou artista exprimo as coisas eu tenho uma palha não escrevo música posso ser uma merda antes de terminarmos isto tu vais ser o buber na medevocação e aliás digo-te mais digo-te mais e eu aconselho-te a fazeres o abcedário mas mal podes ir pingar tipo A, B, C, D H, J, K C, M, N olha se calhar se eu acionava Né Né não existe mas passa a existir eu sei eu faço isso e bem-lhe para foder os chavos todos fode os chavos fode o sistema educacional português seres tu também não está assim muito homem mas seres tu tipo de clínio os putos abrem as tuas merdas sou eu tipo fazer como é que era aquela merda tipo aquela cena dos três simples são uma três simples regra regra foder-se foder tudo errado tudo errado foder os putos aí pá isso era fantástico mas que soluções porque eles estão burros os putos não estão burros é isso é que vão às soluções é um tiktokerzinho o tiktoker tem razão não precisa é all feelings of facts eu acho que pronto é mau o facto disto ter mais sucesso de certeza do que se eu desse mesmo a informação correta vou pensar tipo inventa as facts Dom Afonso Henriques tipo era sei lá paraplegico eu disse a minha menina de fazer estás a ver era paraplegico e expulsou a mãe os monos eu acho que faço isso na brincadeira como os meus alunos claro nunca deixo que seja essa a mensagem que eles levam a ler atenção mas às vezes faço isso e acho que é piada e eles também acham piada com a amiga tem que ligar dos seus alunos? tenho entre 16 e 18 19 graças a senhora de fato mas não tenho só desses na escola tenho desses no centro de estudos já mistura com outros mais novos é portanto é tudo é tudo e tipo nas dás? a escola dou história e ciências estou em ciências é o que calhar é para enganar nas dássimas pessoas a enganar o povo não é enganar a pessoa os pais vão para casa ver comparar as coisas que eu queria fazer aliás porque eu tenho muito essa pressão neste trabalho por acaso é uma cena que eu sinto muito se for alguma pessoa ai não sei se eu posso dizer isto uma mãe me veio dizer que a miúda tinha escrito a sores sem a cedilha não sei escreveu as sores com z não não escreveu com o c o exercício era para pôr dois s ou cedilha minha senhora se está um c e você não vê a cedilha mas é óbvio que eu lhe disse que era um c de cedilha se me passou o facto de não ter a cedilha porque às vezes eu não serve completa pronto e teve a lata de um bicho amado para me dizer isso amanhã sim e isto tudo começou a tua mãe queria que o puto chumbasse não ela estava a reclamar que eu fui com o trabalho de casa feito e que a sores não tinha a cedilha naquela resposta percebes porque eles não podem a cena é que tu corrigires aquilo antes de ir claro nunca posso eu esqueço não posso eu agora estou num ponto eu tiro fotos a tudo ou seja vocês levam isso para casa se vocês alterarem ou caralho vão me tentar queimar vocês não vão conseguir porque eu já tirei foto do trabalho de casa e se tu faz minha conta está aqui pode ver quando é que fui tirada pode ir isso é radical eu fiquei nesse ponto é assim que se tratam os professores deste país agora se tem que lidar assim com estas situações é chato porque eu dou o meu máximo e depois às vezes confio por exemplo se eu dito alguma coisa confio que aquela pessoa vai escrever bem a palavra e se não escrever bem e for para casa assim por amor de Deus quer dizer eu tenho que poder confiar um bocado ou perguntar que tens trabalho de casa não tem diz que não tem porque não quer fazer e eu achas que eu vou a uma pessoa 16 anos abrir-lhe a mochila estar ali a todos a 20 não por favor e portanto acho que os pais também deviam fazer um bocado esse trabalho mas os pais querem responsabilizar alguém que não eles claro isso sei eu pronto e por isso é que o que aconteceu aqui também foi porque essa aluna tinha um trabalho para fazer e tinha que fazer uma apresentação do trabalho de alguém da família e ela escolheu a mãe e disse que a mãe era professora e eu ok então aqui na parte da função o que é que vamos escrever? ela limpa o chão muda fraldas e eu minhas moinhas mas isso não posso deixar levar o trabalho a dizer minha mãe é professora função isto não vai passar pelas minhas mãos portanto se calhar fazes isto em casa com a tua mãe e tal conclusão ela não comprenava de eu ter dito que a mãe era professora e como se fosse diminuir alguém tipo dizer que é só auxiliar numa creche ou whatever percebes? e ficou ali com aquela coisa que essa pessoa eu notei que a partir dali apesar de nunca ter tido nenhuma situação a partir dali andava a ser foi essa a duas ações que me vagunava a seguir tinha que ter alguma coisa para me picar e eu ai foi eu pensei imensa desculpa de facto não vou estar a acontecer mas fiquei estava a ser irónica estás a ver do tipo se você quer que eu me passe ou assim não vai acontecer portanto eu vou lhe dizer o que você quer ouvir mas você vai perceber que eu estou a ser irónica porque de facto é muito súbido isso não é se estamos a falar dois S ou C está errado? não está errado você só queria ter que era mostrar que a professora Catarina foi chamada à porta para falar com a mãe e só isso não é sequer interessa ou o que ela me dizia já faz parecer que se calhar está-se a passar ali uma uma situação que não tem pés nem cabeça pronto e é complicado já estou a suar só vou falar disso porque amanhã é a segunda coisa conclusão amem muito amem pouco façam o que entenderem mas não tenham crianças o que é que vocês acham para terminarmos mesmo o que é que vocês acham de voltarmos com a tortura da idade média vocês têm alguma opinião sobre o que terminarmos tenho o maior interesse em voltar à idade das extremas pronto já estou a ver está a ser irónica sarcástica nenhum de vocês está não quer dizer sobre este tópico não voltar com a tortura voltar com a tortura mas para quê? com o objetivo para o que tu quiseres só o conceito de tortura sim olha eu queria falar contigo mas tu foste jogar a polícia tortura aí a tortura é não poderes jogar a polícia judicial judicial não a partida a partida não vamos cansar está cansado mas eu não sou muito fã eu só os fã já avisei que há umas semanas que este menino se ia tornar um ditador nada nada que tortura também estamos pronto estamos os 5 com que fechado estou a falar o que é que trouxeste isso então estamos no podcast e eu fiz uma pergunta desculpa se não posso fazer perguntas queres outra pergunta eu acho que já estamos a perceber qual é que vai ser a direção deste podcast aqui para a frente o maior jornalista do mundo sei lá fiz uma pergunta ainda lembrei-me Juan Pablo alguma consideração final? adeus Francisco adeus Francisco peguem lenços vocês têm lenços? por acaso não há lenços brancos? goodbye my lover goodbye my friend já sabemos onde é que veio essa música you have been the one you have been the one for me goodbye my lover pronto em relação à tua saída não tem a ver com o teu projeto tem mesmo só a ver com aquela questão que já falaste que achaste que já está um bocado esgotado se calhar todos os temas possíveis e não te sentes à vontade de vir para aqui todos os dias sentir que tens de comentar sobre x ou o o projeto o projeto é aquilo que eu quero dizer ok pronto era isso era só para dizer a saída que não tinha uma coisa não tinha uma relação direta com a outra ou seja agora vou ter que ocupar aquele tempo que eu perdi a fazer isto a fazer outra coisa pronto mais ou menos é por aí e muito obrigado por esta viagem aquele like aquele comentário de suporte aquele lencinho branco a emoji lencinho branco pode haver eu gostaria é um pedido que vos faça e a partir da avaliação nas plataformas de streaming para a semana cá estaremos para de facto o meu derradeiro episódio que tenho uma série de easter eggs que na altura se explicarão até para a semana tchau